Música Bem amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do Pacaembu em São Paulo Aí a imagem era desde o helicóptero de um Pacaembu lotado Pronto para uma grande festa do futebol brasileiro É claro que a torcida do Santos comparece em número muito maior Praticamente toma todas as localidades do Pacaembu A torcida do Botafogo também se faz representar Mas desde muito cedo, desde as 4 horas da tarde O estádio está lotado, vive a festa do futebol brasileiro Uma final que reúne toda a rivalidade de Rio de Janeiro e de São Paulo E mais que isso, traz 30 anos de história pelo menos Trazendo as decisões de Santos e Botafogo dos anos 60 Eles voltando agora a decidir o campeonato brasileiro em 1995 Você sabe que o Botafogo, por ter conquistado a vitória 2x1 na última quarta-feira no Maracanã Reverteu a vantagem que pertencia ao Santos O Botafogo, portanto, joga pelo empate e pela vitória Com dois resultados a seu favor para ser o campeão brasileiro Ao Santos só interessa a vitória e por qualquer placar Porque uma vitória simples já serve ao Santos Tudo em cima e tudo pronto As emoções serão fortes Você, torcedor do Botafogo, torcedor do Santos Prepare aí o seu coração Porque deve ser uma grande final de campeonato brasileiro Vamos lá, alguns dados de Santos e Botafogo De como eles chegaram a esta final aqui no Pacaembu O time do Santos, que tinha a melhor campanha até o jogo anterior 49 pontos em 78 possíveis Em 9 dos 26 jogos fez no mínimo 3 gols Fez 19 dos seus 51 gols nos 30 minutos iniciais E no Pacaembu está invicto contra o Botafogo há 34 anos Ou 7 jogos oficiais E isto em campeonato brasileiro O destaque do time do Santos hoje é Jameli Seu atacante de número 9, 20 anos, 1,72, 68 quilos E no Brasileiro de 95 fez 5 de seus 8 gols no segundo tempo E 7 desses 8 gols foram marcados na Vila Belmiro Aí, portanto, o lado do Santos Vamos ao lado do Botafogo, que joga, repito, com o direito do empate Tem a melhor campanha, Botafogo 50 pontos em 78 possíveis É o time que menos perdeu Foram apenas 4 derrotas Fez 21 dos 45 gols nos 30 minutos finais do segundo tempo E só não fez gol em 5 dos seus 26 jogos Se nós dizemos que o Santos está aí há 34 anos invicto O Botafogo tem a vantagem que das 4 vezes que jogou em campeonato brasileiro com o Santos aqui no Pacaembu Os 4 jogos terminaram o empate O que favorece ao time do Botafogo este empate O destaque do Botafogo Gotardo, seu zagueiro 32 anos, 1,82, 77 quilos E em Brasileiros fez 2 gols em 14 jogos contra o Santos O último na última quarta-feira É o único do Botafogo com o título brasileiro que ele conquistou quando jogava no Flamengo Daqui a pouquinho os times estarão em campo Vamos dar uma passada nos vestiários Ver como estão as coisas no vestiário do Santos e no vestiário do Botafogo Começamos no vestiário do Santos com o repórter Mauro Naves Bom, o Santos chegou aqui há muito tempo, mas acontece o seguinte O Cabralzinho é meio supersticioso e não deixou a gente filmar o vestiário e entrar E olha só, é meio complicado tentar entrar, né? Dá pra entrar aí, não? Nem pensar Aí olha só, a muralha aqui é muito grande Mas o Cabralzinho já defineu o time, um time ofensivo Que vai ter Camando Caia no ataque, Galvão E agora vamos ao outro lado, o Santos que joga pela vitória Vamos ao lado do Botafogo que joga com o direito do empate O vestiário do Botafogo com o repórter Tino Marcos É um vestiário feliz o do Botafogo O time será o da força máxima, os 11 titulares Donizete realmente passou pelo teste que ele prometeu, será aprovado Está tudo bem com ele, aparentemente tudo bem Vamos ver se durante o jogo ele pode se mostrar em 100% de suas condições Galvão Daqui a pouquinho estaremos de volta em definitivo com a confirmação dos dois times E com todas as emoções de Santos e Botafogo 30 anos, Globo e você, tudo a ver Amigos da Rede Globo, voltamos ao vivo e em definitivo do Vacaembu Daqui a pouquinho todas as emoções de Santos e Botafogo Valendo o título brasileiro e título inédito para as duas equipes O título de 1995 O Santos chegou a uma final em 83 Disputou com o Flamengo e perdeu esta final Ganhou o jogo em São Paulo e perdeu por uma diferença maior O jogo no Rio de Janeiro O time do Botafogo por duas vezes chegou a final Em 72 e em 92 Em nenhuma das duas o Botafogo conseguiu comemorar o título de campeão brasileiro Portanto, sai hoje um título inédito Deste campeonato começou em 1971 E teve o Atlético como seu primeiro campeão E que tem o Palmeiras como o atual campeão, campeão de 94 Daqui a pouquinho Santos e Botafogo e eu repito O Botafogo jogando com a vantagem do empate Porque quando venceu por 2 a 1 na quarta-feira no Maracanã Reverteu a vantagem que era do Santos O Santos tinha a melhor campanha Agora passa a ser do Botafogo Tem o Botafogo a vantagem do empate Só a vitória interessa ao Santos É vencer ou vencer para o Santos O empate ou a vitória serve para o Botafogo Para que um dos dois possa Comemorar o título de campeão brasileiro de 95 Aí o torcedor do Santos que lota completamente o Pacaembu A torcida do Botafogo não é muito grande Mas marca a sua presença Grita, canta, incentiva como pode o seu time E daqui a pouquinho Santos e Botafogo Estarão em campo para uma grande festa sem dúvida Do futebol brasileiro Vamos aproveitar, confirmando Aí está a torcida do Botafogo Que marca a sua presença no Pacaembu Gritando, tentando compensar Amarrar-se na vontade O número esmagadoramente maior De torcedores do time do Santos Já já os times em campo Vamos aproveitar para a confirmação Das duas equipes Como Santos e Botafogo Vem para esta grande decisão Primeiro Santos O dono da casa que precisa vencer Só a vitória interessa ao Santos Edinho é o seu goleiro número 1 O ala direito Marquinho Capixaba número 4 Ronaldo, zagueiro de área pela direita 2 Narciso, zagueiro de área pela esquerda Meia dúzia Marcos Adriano sempre apoiando muito Ele que não jogou no Maracanã O número 3 O meio campo com 3 jogadores O Santos é ofensivo Carlinhos número 8 Fica mais ali na marcação Marcelo Passos Tenta empurrar o time mais pela direita Com a 5 E Robert um pouquinho mais pela esquerda E mais à frente com a número 11 Praticamente 3 atacantes Giovane Que você vê aí mais pela direita com a 10 Mas se mexe por todo o campo Jameli com a número 9 Mais enfiado ali pelo meio E Camando cai a esperança de velocidade Do time do Santos pela esquerda Com o número 7 Aí portanto o time do Santos Momento em que o trio de arbitragem Ganha o gramado aqui do Pacaembu E vamos conferir o Botafogo Você vai vendo aí o Atro Já já o Arbaldo vai falar dele Vamos ao Botafogo Ao time do Paulo Altuori Que tem a vantagem do empate Wagner é o seu goleiro número 1 Wilson Goiano O ala direita 2 Gotardo O capitão O zagueiro de área pela direita 3 Gonçalves Zagueiro de área pela esquerda Número 4 E André Silva O ala esquerdo Número 6 Leandro na marcação Número 5 Ao lado dele Jamir também na marcação Número 8 Beto faz armação e ligação Pela direita 10 Sérgio Manuel O mesmo trabalho Um pouco mais à frente Pela esquerda Número 11 Confirmado Donizete Para atormentar a vida Da defesa do Santos 9 E o artilheiro Túlio Aquele que não perdoa Número 7 Na frente O artilheiro do campeonato Este portanto O time do Botafogo Imensa responsabilidade De dirigir uma final Ele vem de 3 conquistas De Charles Miller Aí está ele O árbitro mineiro Isso é assunto Para Arnaldo César Coelho Apita o jogo Márcio Rezende de Freitas Seus auxiliares Evaristo de Souza E Marco Antônio Martins O trio é mineiro O Márcio é um árbitro De 35 anos Que vai fazer Nessa próxima sexta-feira É um árbitro experiente É competente É sério Mas hoje é dia de decisão E decisão é sempre Um jogo nervoso De muita responsabilidade Onde ele vai ter que ter Bastante tranquilidade Bastante bom senso Para que hoje Haja um grande espetáculo Uma grande festa Galvão Aí o Márcio Rezende de Freitas Eu falava do Charles Miller O troféu aos melhores Do campeonato brasileiro Sempre uma promoção Da Rede Globo Ele que venceu Em 92, 93 e 94 Ainda não temos a definição Ele está muito disputado Voto a voto Entre o Márcio Rezende de Freitas E o Sidraque Marinho Que apitou a primeira partida Da final Está aí o Botafogo Fazendo a sua corrente Ali No túnel que traz Dos vestiários Para o gramado do Pacaembu Aí o time do Botafogo Na sua corrente Você viu isso também Na quarta-feira Vamos acompanhar aí A corrente do Botafogo A torcida do Santos Grita mais alto Do que A voz ali Dos jogadores do Botafogo Na corrente Aí o time do Botafogo Fazendo a corrente O Santos Vai pintar em campo São dezenas de jovaninhos Meninos Carregando bolas brancas O uniforme branco do Santos Também o uniforme listrado Em branco e preto E aí vem o time do Santos O goleiro Adinho A frente Para a festa da torcida O peixe em campo Faz a festa O torcedor de São Paulo O torcedor do Santos O Santos está em campo Espetáculo bonito As bolas Os meninos Aí a entrada em campo Do time do Santos Já já vai pintar o Botafogo O Santos vai jogar Com seu uniforme número um Todo de branco E o Botafogo também Com seu uniforme número um Calções negros E a camisa em listras Verticais Em preto e branco E aí vem o Botafogo Trazendo a esperança Do futebol do Rio de Janeiro A esperança de sua imensa Torcida em todo o Brasil O Botafogo joga pelo empate Ao Santos A vitória é necessária Faz a festa também O torcedor do Botafogo Mostra suas camisas Já que bandeiras E mastros Foram proibidas hoje Por questões de segurança Aí a torcida do Botafogo Se agita no Pacaemu O goleiro Wagner E o time do Botafogo Vem chegando Do outro lado Você vê Giovani Vai sendo criado o clima Vai pegando o clima Realmente O jogo no Pacaemu Está o Túlio Ídolo maior Do torcedor do Botafogo Sérgio Manuel Que veja ali A estrela solitária Que simboliza o time De General Severiano Giovani Que é a esperança maior De gol Do time do Santos Do outro lado Você viu o Edinho Que tem sido tão importante Nas defesas É tudo o que cerca Uma grande decisão Este momento Meio mágico Que faz a decisão De um campeonato brasileiro O que pensa O que passa Na cabeça do jogador O que ele sente Neste momento Quando a torcida grita O nome do seu time O seu próprio nome Quando ele sente Ele veste A responsabilidade Depois de todo Um ano de trabalho Para chegar em 90 minutos E decidir Para alegria Ou para tristeza Para satisfação Ou para decepção O que passa Na cabeça do jogador Quem já conquistou Quatro vezes Este título brasileiro Pode Trazer isto para nós Pode dizer para nós Júnior O que passa Na cabeça do jogador Neste exato momento Quando em 90 minutos Ele vai jogar Um ano de trabalho E a esperança De milhões de torcedores Boa tarde Júnior Boa tarde Galvão Boa tarde Arnaldo Amigos da Rede Globo Eu acho que esta é a melhor hora Principalmente porque É onde esta ansiedade acaba E naturalmente Você pensa Única e exclusivamente Em jogar Aqueles dias Que antecedem Uma decisão Tão importante Como esta Naturalmente pesa Hoje a gente tem Um quadro diferente Do jogo da quarta-feira Botafogo conseguiu Reverter uma desvantagem Hoje tem Na verdade Um empate a seu vavor E o Santos Joga em casa Seu treinador Optou por um Meio campo Mais ofensivo E naturalmente Já demonstra Vamos dizer assim A sua característica De jogar ofensivamente Porque somente a vitória Ele interessa Aí portanto Júnior Que vai acompanhar Conosco E trazendo Todos os detalhes Técnicos e táticos Deste jogo Arnaldo César Coelho Vai fazendo Sempre análise Do hábito Do trabalho Do trio De arbitragem O Santos Já vai se perfilando Ali para a execução Do hino nacional brasileiro Os jogadores Do Botafogo Ainda se espalham Pelo campo Buscando o aquecimento Final Aí você vê Marcos Adriano Tá aí o Túlio Fisionomia fechada Do Túlio Giovani Faz o sinal De positivo De um lado Giovani Do outro Túlio De um lado Jameli De outro Donizete Edinho no gol Wagner Que você vê aí No outro Narciso Segurando O lado do Santos Gotardo Segurando O lado do Botafogo Tendo Gonçalves Com ele O Narciso Tem o Ronaldo Tá aí o Leandro E os jogadores Vão se perfilando Marquinho Capsaba Que tá ali ao lado Marcelo passa Ao lado Do Giovani Aí você vê Donizete Gonçalves E vamos A execução Do hino nacional brasileiro Que tá ali ao lado 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O TULIO PROMETEU DELE DO LADO DE LÁ VAMOS VER COMO É QUE FICA NO FINAL AÍ VOCÊ TÁ VENDO O DONIZETE TODA A MOVIMENTACÃO VAMOS CONFIRMAR AÍ O QUE OS TÉCNICOS TEM À SUA DISPOSIÇÃO EM CADA BANCO DE RESERVAS TÁÍ O BETO VAMOS VER PELO LADO DO SANTOS O PRIMEIRO TÁÍ O BOTAFOLGO MAS O QUE MANDA NO JOGO É O TIME DO SANTOS PELO OUTRO LADO VAMOS LÁ QUE PINTAR A GENTE SEGUE AÍ AÍ VOCÊ VÊ O BANCO DE RESERVAS DO BOTAFOLGO Jogadores QUE O PAULO OUTRO TEM AÍ A SUA DISPOSIÇÃO ELE TEM O GOLEIRO CARLÃO NÚMERO 12 GROTO NÚMERO 13 MOISÉS 14 IRANILDO 15 NARCÍZIO NÚMERO 16 SÃO Jogadores À DISPOSIÇÃO DO PAULO OUTRO DO OUTRO LADO O SANTOS Jogadores QUE O CABRAOZINHO TEM À SUA DISPOSIÇÃO AÍ ESTÃO ELES AÍ ESTÁ O BANCO DE RESERVAS DO SANTOS VAMOS LÁ RAPIDINHO QUE O JOGO VAI COMEÇAR GOLEIRO GILBERTO 12 MARCUS PAULO 13 BATISTA 14 PINTADO 15 MACEDO 16 O TÉCNICO É CABRAOZINHO ALIÁS A VOTAÇÃO ESTÁ MUITO DURA TAMBÉM POR O MELHOR TÉCNICO DO CHARLES MILLER ENTRE PAULO OUTRO ENTRE CABRAOZINHO E ENTRE JOEL SANTANA PAULO OUTRO E CABRAOZINHO ESTÃO AÍ NESTA FINAL DIRIGINDO BOTAFOLGO E SANTOS PELA ORDEM Vai começar o grande jogo O grande clássico A grande decisão do brasileiro De 95 aqui no Pacaembu Primeiro jogo do Maracanã 2x1 Botafogo Gotardo e Túlio Contra 1 de Giovani Aí o Márcio Rezende de Freitas Aptando mais uma final O Botafogo por isso Leva a vantagem do empate O Santos tem que correr Atrás da vitória Segura que o bicho vai pegar Enquanto não saíram aqui as pessoas Junto a linha lateral Próximas aqui ao banco de reservas O árbitro Márcio Rezende Não vai iniciar a partida Ele está pedindo providências Para que os homens da CBF Retirem as pessoas E agora sim Vai começar Ele veio ali Está certo Ele o Ivens Mendes Diretor de hábitos Da CBF Da Confederação Ajudando ali Estou vendo ele daqui Aquele que está andando ali De paletó ali Andando junto ao centro do campo Vai finalmente autorizar O Márcio Rezende de Freitas Vai começar o espetáculo No Pacaembu Vale o título brasileiro Título inédito Para Santos e Botafogo Autoriza o Márcio Mexeu na bola o Santos Começa o jogo no Pacaembu Agora são 90 minutos Para se decidir Todo um ano de trabalho O Botafogo Joga pelo empate O Santos Precisa vencer O Santos Escalou um time Ofensivo O Botafogo Veio com sua força Máxima Sua escalação Tradicional Aí vem Narciso No primeiro lance Já mostrando Que quer ir para frente Túlio disputou com ele O Márcio Rezende Diz que o Túlio Entrou por baixo Atingindo o Giovanni Túlio fica ali sentado O Giovanni Fica sentindo O Narciso Perdão É que a gente está Quando fala do Túlio Lembra logo do Giovanni Quando fala do Giovanni Lembra do Túlio Ato falho É ele continua caído Preocupa muito O médico Doutor Braga Está querendo entrar em campo Mas não teve autorização Arnaldo Houve a falta Arnaldo? Foi O Túlio foi no corpo Do Narciso E aí Houve a falta Bem marcada pelo juiz O Narciso ficou sentindo Já se recupera E aí vem o Santos Marcos Adriano No primeiro lançamento Jamel e ajeita Para a Giovanni Adianta demais Tirou o Jami Túlio Vai para cima do Narciso E o Márcio Rezende Dá o outro lado da moeda A falta do Narciso Em cima do Túlio E o Narciso sente de novo Outra vez a trombada dos dois O Túlio fica sentindo ali Na altura da cintura E o Narciso fica no chão Porque pegou o lado direito Do corpo do Narciso Na entrada anterior E agora parece que pegou ali No joelho esquerdo Vamos ver A repetição É, agora autorizada A entrada da MAC E também do médico do Santos Doutor Braga Que corre para lá preocupado Olha, e parece ser sério O Júnior fez sinal aqui Tornozelo, hein Porque o Túlio caiu Praticamente sentado Em cima da perna Do Narciso Eu falava joelho O Júnior do meu lado Dizia que tornozelo Tornozelo Tornozelo, com certeza Até mesmo porque Ele estava todo desequilibrado E o Robert já avisa Para substituir o Narciso E aponta exatamente Para o joelho Sinalizando para o cabralzinho Que vai ser preciso Substituição Mas olha Deu a gente a impressão Que foi no tornozelo mesmo Porque o Túlio caiu sentado Ali em cima da batata Da perna E aí fez aquela tração No tornozelo Repare por outro ângulo Na câmera invertida Como vai ficar preso Olha, olha Ficou preso O peito do pé Do Narciso Na grama E o Túlio caiu Sentado em cima Da perna dele Pode até ser séria A contusão Do Narciso Aí fica com um a menos O time do Santos Botafogo tenta se aproveitar A sobra de Giovani Abertura para Jameli Tenta a jogada No esforço físico A bola correu mais que ele O campo ficou pequeno É lateral para o Botafogo Marcos Paulo No aquecimento do Santos Santos já leva ali O Marcos Adriano Para a posição De zagueiro de área No lugar do Narciso Duas jogadas com o Túlio Em dois minutos Parece que acabou a final Para o Narciso Vamos ver Aí tentando ser recuperado Lá na lateral de campo Vai ser difícil voltar É, pela forma com que ele caiu Ele tem dificuldade Para colocar o pé no chão Aí o lançamento para Giovani Wilson Goiano escora Sobra de Marcelo Passos Leandro vem na jogada Toma dele Robert Daduro O Botafogo sai jogando Donizete Daí para Túlio Tenta carregar a bola Túlio Faz a proteção com o corpo Ótima abertura Para Sérgio Manuel Da esquerda Lá vem o fogão Marquinho Capixaba Na marcação Tem o André Silva Ali mais atrás Volta no André Silva Lá vem cruzamento Ele arrisca bater direto Narciso vai voltar A bola fica com o Jamir Narciso vai tentar voltar Beto tenta Túlio fora da área No meio de três Se joga Se projeta Não houve a falta Recupera Jamir E outra vez O Santos Jameli Este é o Robert Vai voltando Narciso Mas mancando muito Puxando muito A perna esquerda E o Camando Caia Vai a luta Bom toque para Marcos Adriano Raspou por baixo Mas raspou na bola O Beto Marcos Adriano Faz aí uma cena Mas veio nitidamente na bola O Beto cedendo O lateral que pertence ao Santos O Marcelo passa o marcado Aí pelo Leandro A jogada é mais atrás Com o hoje Capitão Carlinhos Robert Túlio Fugindo das suas características E dando combate Ali no meio campo Dá duro tudo Em cima do Robert Melhor para a habilidade De Robert No meio para Carlinhos O toque para Giovani Tentou de lado Gotardo Chegou no corte Donizete Ele e o Narciso Os dois não tem 100% de condições Na dúvida O Cabralzinho Mantém o aquecimento Do Marcos Paulo Lançamento para Giovani Ele tenta de cabeça A bola passa E acaba ficando com o Wagner Vamos nos aproximando Dos 5 minutos Do primeiro tempo 0 a 0 30 anos Globo e você Tudo a ver Corsa Sedan O Sedan Fora do Sério Wagner bateu para frente Narciso sobe Não acha nada Ronaldo lá atrás Marcos Adriano Daí para Narciso Passamos dos 5 minutos Segue o placar De 0 a 0 Botafogo joga pelo empate Ou pela vitória O Santos só pela vitória Aí o Robert Atrás do trabalho do Narciso E o Marcos Paulo Continua no aquecimento Faz o lançamento De pé direito O Narciso Aí para Marcos Aí para Marcos Adriano Wilson Goiano Fez o corte Camando Caia Insiste A bola espirra É o capitão Do Botafogo Gotardo Quem chega A experiência Dos seus 33 anos Ele gira De um lado Para o outro Tenta jogar Nas pernas O Camando Caia Não consegue O lateral é do Santos Coloquei um ano a mais Aí na vida do Gotardo Ele tem 32 Marcação do Botafogo E o Santos Vai para cima Toque do Marcelo Passos Gotardo Tira mais uma Aí Donizete O Pantera Vai atrás da bola Com habilidade Bonito toque Para Beto No meio Para Tula Ele parte sozinho Vai para cima Na marcação de Ronaldo Veio duro Carlinhos Por trás Para cometer a falta Em cima do Túlio Neste jogo em especial O técnico Paulo Torre Pediu para que Túlio Participe mais Na marcação E volte um pouco mais É bem provável Que o Donizete Jogue mais enfiado É o que ele está fazendo Para não sacrificar O Donizete E o seu condicionamento físico André Silva Lançamento para Donizete A bola é muito alta Edinho sai do gol Para fazer a defesa Vem toda a pressa do mundo E joga com Marcos Adriano Você viu o Camando Caia Passando Toque no meio É para cá No lugar do Galo Que está suspenso Marquinho Capixaba Atrás Ronaldo Que não jogou O jogo do Maracanã E volta hoje Ele e o Marcos Adriano Número 3 Jameli Jogadores de habilidade No ataque do Santos Botafogo chega rasgando O Jamiro vem por trás O Túlio depois bateu na bola Mas era marcada A falta do Jamil Em cima do Jameli Aí o Carlinhos Tenta até pressa O Túlio catimba por ali Lentamente o Túlio Sai próximo da bola O lançamento é para Giovani Ele empurrou o Gotardo O juiz não deu Mas apontou para o Gotardo Que ele viu Que só não deu Porque levou vantagem A Botafogo Porque a bola ficou com o Wagner O Santos está insistindo Em uma jogada Que não fez na quarta-feira São as bolas altas Para o Giovani Apoiar essa bola Para os homens Que vêm de trás No meio campo Olha o Narciso Se atrapalha ali Ele não está com a base toda Está sentindo o tornozelo esquerdo Está aí o Narciso E o Santos Que sai jogando com o Ronaldo Botafogo aguarda A marcação no meio campo Jameli vem buscar Começa lá atrás Narciso Aí ele tem espaço Robert Que vai ter Marcos Adriano Aqui pela esquerda Aí o Beto já vem na marcação Camando caia Leandro chega Toma na boa Faz o toque para Túlio Olhou Arriscou Porque estava fora do gol O Edinho Ele tentou do meio Do campo o Túlio Mas acabou batendo fraco Na bola O Edinho estava adiantado Quase na marca do pênalti Vamos aí já com oito minutos Neste primeiro tempo 0 a 0 Uma grande decisão em São Paulo Sérgio Manuel não foi Jameli tocou Tocou errado O lateral é do Botafogo Trinta anos Globo e você Tudo a ver Kaiser Uma grande cerveja E agora vai ser observado Um minuto de silêncio Uma homenagem próxima Ao doutor Gilman Farah Que entre outros carros Foi presidente do Tribunal de Justiça Da Federação Paulista de Futebol Aí o Márcio Rezende Então um minuto de silêncio Com a bola andando Estava na casa dos oito minutos Respeitosamente O público no Pacaembu Fica em silêncio Autoriza o Márcio Rezende E vai rolar a bola de novo No lateral do Botafogo Sérgio Manuel Foi atropelado pelo Carlinhos Botafogo leva vantagem Jamir daí para Beto Tenta o toque para Donizete Rasga de qualquer maneira Ronaldo Escola de cabeça Leandro Vem Jameli Melhor em cima do Beto Aí para o Giovani A enfiada para o Camanducai A bola saiu muito rápida Na tentativa de jogar Nas costas do Wilson Goiano Aí é só Tiro de meta outra vez Para o time do Botafogo O Fantástico mostra Uma praia Ainda selvagem Pertinho do Rio E de São Paulo Esse é um dos destaques Hoje no Fantástico Deu impedimento A bola marcando ali O impedimento do Camanducai Mas podia até ter deixado Pelo tiro de meta Aquela mesma coisa Túlio briga com Ronaldo Melhor Ronaldo O Márcio parou Está marcando tudo O Márcio Ardaltos Ele está no começo Tomando conta do jogo Porque hoje o jogo É bem diferente Do que quarta-feira Começou mais picado Mais nervoso E o Márcio tem que fazer E parar o jogo Para mostrar que tem autoridade O Wilson Goiano Aí o Camanducai Vai em cima dele Ele toca no meio Para Jamir Beto Marcos Adriano Dá o combate Chega Marcos Adriano Vem Giovani O último toque por baixo Foi do Jamir E o lateral é do Santos Já vamos passando Dos 10 minutos No primeiro tempo 0 a 0 Sempre lembrando Que este resultado Favorece ao Botafogo O Santos precisa vencer O Botafogo joga Por dois resultados Empate e vitória Ao Santos Só a vitória interessa André Silva Chega duro Na marcação Em cima do Jameli E o lance outra vez Favorece ao Santos Aí o André Silva Voltando O Márcio Rezende A distância conversou com ele Marcelo Passos tenta Sobra do Leandro Ele sabe o que faz Toca no Túlio Sérgio Manuel Tenta ficar com a sobra Robert Arredonda Marquinhos Capixaba Atrás Ronaldo Aí Marquinhos Capixaba O lançamento Para Giovani Na jogada Que o Júnior já chamou Atenção Eles metem a bola alta Para o Giovani Para ele escorar Para alguém Agora escorou Para Camando Caia Beto no combate Ele é liso Passou Botou na frente Saiu de dois O terceiro Era o Gonçalves Ele adiantou demais Ela escapuliu Ficou com o Wagner Aí o Wilson Goiano Ele tem problemas Para apoiar Porque o Camando Caia Está sempre ali Para ser o homem Da velocidade Do time do Santos Então ele para Na frente do Marcos Adriano Lançamento Para Donizete Falhou Narciso Aí Donizete Vai tentar a jogada Evitando a linha de fundo E o lateral É do Botafogo Ficou em dúvida O bandeiro Evaristo de Souza E acabou dando O lateral Para o Botafogo Deu para ver Nitidamente Que o Donizete Está puxando a perna Na hora de dar A arrancada E o Narciso Está na marcação Individual Em cima dele Também está puxando Porque sentiu O tornozelo Caiu o Donizete Está puxando a perna Até para andar A falta favorece Ao time do Botafogo Doze minutos Neste primeiro tempo Edinho preocupado Quer dois na barreira Donizete na área Para lá vai também Gonçalves Vai Gotardo Chega o Beto Mais o Túlio Lance perigoso Wilson Goiano Bateu por baixo Olha a chance do Botafogo Tentou virar Para o gol Jamir Pintou a marcação Do Ronaldo Contra-ataque Para Camando Caia Vem o Wilson Goiano Já não está valendo Mais nada Vai pintar O primeiro cartão Do jogo Wilson Goiano Veio por trás Na tesoura Em cima do Camando Caia E o Santos Tem pressa E vai para cima Marcelo Passos Na tabela Na tabela Gotardo Não acha Giovani Tenta Gonçalves Briga pela bola Ela passa Por Beto Robert É quem domina Outra vez Para o Santos Deixando corta-luz Com o Marques Adriano Aí atrás Narciso Donizete Fez o corte Fez o corte A parada dele Do Narciso E o recuo De Narciso Lá atrás Para Edinho Primeiro cartão Amarelo Pintou para o Wilson Goiano Pela entrada Por trás Em cima do Camando Caia Carlinhos para a Jameli Botafogo Aperta na marcação E toma na boa Donizete Robert vem por trás Protege Donizete Quando toca Toca errado Está completamente Sem condições de jogo Donizete Fica difícil para ele Sérgio Manuel Até mesmo Galvão Porque ele é um jogador De velocidade Que requer muito Da parte muscular Onde ele teve aquele problema Gotardo fez o corte Está aí o Beto Naduro Giovani Bem o Beto Toca para Leandro Sai da marcação De Carlinhos Sai também de Marcos Adriano Sabe bastante o Leandro Aí vem o Beto Na sobra Túlio está pedindo Ele tem Sérgio Manuel Que pode até bater Para o gol A bola passa dele Sérgio Manuel E André Silva Por lá Donizete pede na área Finta de Sérgio Manuel Mais uma esperta Insiste Sérgio Manuel Pintou o corte do Ronaldo A sobra do Botafogo Jamir Bom o toque para Beto Vai tocando com facilidade O Botafogo Gotardo vai passar Aqui à direita Ele jogou nas costas Do Gotardo E vai armar O contra-ataque do Santos Aí Giovani Leandro vem na marcação O suficiente para tomar Do Giovani Gonçalves Bom toque para Gotardo Botafogo não se fecha Tudo não Se solta Vai também para o ataque Gotardo Lá atrás O Resende O Resende marcou a falta Lançamento lá Na direita Tentando Marquinhos Capixaba Sérgio Manuel De qualquer maneira Deu um bico para cima Jamel escora Sobrou para Marcelo Passa Ele bate bem Arriscou Wagner Pega no centro Pega no centro Pega no centro do gol Tem pressa Está jogando com Beto Aí o Wilson Goiano Fica preso aqui pela direita O lançamento é para Donizete Narciso Escora de cabeça Beto vai na parada Melhor Marcos Adriano Leandro Agora sim com Beto Por trás Marcos Adriano Faz a falta Beto fica no chão Trinta anos Passamos aí dos quinze Quinze e trinta Deste primeiro tempo No zero a zero Aí o Beto para a cobrança Acaba deixando para Jamir Botafogo não tem toda essa pressa Leva vantagem do empate Que está acontecendo Jamir pede alguém pela direita Insiste com o Leandro Bom toque para Túlio Vai de frente para a marcação Carlinhos Não é do Túlio fora da área Carlinhos faz o toque Para Marcelo Passos Daí para Camanducai A bola muito forte Trinta anos Clube você Tudo a ver Raider É hoje Ter férias para seus pés Júnior toda final Tem aqueles dez Quinze minutos Para os times se assentarem Todos sabiam que o Santos Ia para cima Que o Botafogo Ia ter mais cautela Como é que você vê o jogo Nesses quinze minutos Bem primeiro o Botafogo Traz seu time Para ficar agrupado No seio meio campo De consequência Tem sempre dois jogadores Brigando pela posse de bola Além de quando recupera Essa posse de bola Sai com rapidez O Santos tem justamente Essa dificuldade Talvez por isso Esteja insistindo Naquela jogada Que eu falei antes Das bolas altas Para o Giovani É insistindo por conta própria Viu Júnior Porque o Camargo Está pedindo mais atenção Ao Robert E quer que ele jogue Pelas contas Principalmente Com o número três O Marcos Adriano Ele acha que o time Está indo muito pelo meio Agora vem aqui Pela esquerda Com o Marcos Adriano O Robert Tenta encostar Ele volta no Narciso Botafogo faz a primeira Linha de marcação Ali no meio campo Lançamento é para Marquinho Capixaba Fez pose Matou no peito Sérgio Manuel Deu duro Ele gira no meio Para Jamel Ele gira bem o corpo Vem Leandro Faz o toque É o sino de Jamir André Silva no lançamento Para Donizete Narciso força em cima dele A sobra do próprio Narciso Que busca jogo com Marcos Adriano Túlio vem no combate Camando cai Wilson Goiano Sobra de Marcos Adriano Beto bate na bola Lateral do Santos Aí o Marcos Adriano Giovani Botardo sai no combate Açaí atropelando Sai empurrando Matando a jogada E outra vez a falta Favorece ao time da casa Cada minuto é importante Numa final como esta Vamos chegando aos 18 No primeiro tempo Segue 0x0 do Pacaembu Aí o Giovani Sempre marcado Wagner gritando Lançou Marcelo Passos Wagner não foi Gotardo também não Ela saiu direto Pela linha de fundo E pela linha de fundo É só tiro de meta Para o time do Botafogo 30 anos Clube e você Tudo a ver Coca-Cola Pode comemorar Que tem sabor De Coca-Cola Aí o Túlio Marcado pelo Carlinhos E o Sérgio Manuel Marcado pelo Marquinho Capixaba Túlio com o Carlinhos Melhor Carlinhos Leandro Daí para o Wilson Goiano Devolução no meio Chegou para o Túlio Lindo giro em cima do Carlinhos O artilheiro botou na frente E tentou Jogou nas costas do Beto Botafogo Botafogo recupera bem No meio com o Jamir Joga com consciência E com moral O time do Botafogo André Silva Daí para o Jamir Tem o Túlio A seu lado Fica difícil Abre mais atrás A Sérgio Manuel O toque por baixo Foi do Jamel E o lateral É do Botafogo Aí o Leandro Ajeitando para o Túlio Sempre marcado pelo Carlinhos Veio a cobertura do Robert Ficou com o Narciso Melhor para o Narciso Em cima do Beto Botafogo Boa antecipação Aí para Donizete Virou errado Donizete E o Botafogo reclamou E na reclamação O hábito marcou Fora do lance de bola A falta do Marcelo Passos Em cima do Botafogo E uma das razões Que explicam aí A lentidão As dificuldades do Donizete É que ele tem 27 anos E nunca tinha tido Uma lesão muscular Ele realmente está muito assustado Com a possibilidade De agravar essa lesão Você viu ali A repetição não tinha sido O Marcelo Mas sim o Narciso Que tinha ficado vencido No lance O Cabralzinho Se esgoelando Aqui na beirada do campo Para que o time Tire a bola do meio E daí o Edinho Já já vamos chegar Aos 20 minutos Está aí o Cabralzinho O Cabral gritando muito E a torcida do centro Está meio quieta Começa a gritar Marcos Adriano Robert gira bem em cima Do Leandro Beto vai no combate O lançamento pelo meio Jamir Bateu na bola Wagner saiu esperto Antes do Marcelo Passos Aí a repetição O lançamento do Robert O Jamir Batendo na bola Mas evitando Que ela chegasse Do Marcelo Passos E como um gato O Wagner saindo Para fazer a defesa Túlio na briga dele Particular porque Não conseguiu levantar a perna O Donizete Você viu que ele não conseguiu Levantar a perna Júnior Essa dificuldade É muito grande As lesões musculares Principalmente quando você tem Pouco tempo Para se recuperar Naturalmente Ela se torna mais difícil Ainda mais ele Repito novamente Jogador de alta velocidade O time do Santos Pede a falta A torcida também O juiz mandou seguir Leandro botou para frente Daqui a pouco eu quero Que o Júnior faça uma análise Porque mudou o posicionamento Do Donizete Mudou o do Túlio Em função da contusão Se isso não prejudica O Botafogo Com certeza Principalmente porque O Donizete Ele vai para o sacrifício Para as jogadas Pelas contas Pelos flancos Para que o Túlio Fique sempre dentro da área Para o melhor aproveitamento Aí o Wagner Tome bola para frente Túlio e Carlinhos sempre Faz o toque de cabeça Túlio Robert chega Túlio tenta por baixo Ela sobra com Jameli Sérgio Manuel Fica à distância Marquinhos capixaba Tentativa de Marcelo Passos lá pela direita Chegou Gonçalves Não quer saber de brincadeira Quando ele girou A bola já havia saído E o lateral pertence Ao time do Santos Lá onde marcou O barco Antônio Martins Que é auxiliar lá Por aquele lado 21 e 30 Primeiro tempo 0 a 0 Aí o Santos no ataque O cruzamento O Wagner apenas policiando A bola saindo Para novo tiro de meta Porque as pessoas Cometem crime de paixão Veja no Fantástico Logo depois das emoções E que emoções Da grande decisão Do Campeonato Brasileiro De 95 E os problemas musculares Vêm perturbando muito O time Botafogo Nas últimas rodadas André Silva Beto Gonçalves E agora o Donizete Todos passaram Por esse problema Aí o Donizete Matou bonito Depois não teve condições De fazer o toque Então o Santos vem Robert Toca no meio Para Camanducaia Botou velocidade Ele é perigoso Por baixo A marcação de Gonçalves Precisa Sobra do Wilson Goiano Aí o Beto Faz a finta Em cima do Jameli É falta do Jameli Cobrança do Wilson Goiano Que lá pela esquerda Tem dois Primeiro André Silva E depois fica com Sérgio Manuel Ele tem Jamir Mais atrás E no meio Leandro Leandro recebe Toca para Beto Bom toque Para Sérgio Manuel Donizete estava pedindo Ele preferiu receber O apoio do André Silva Jamir Prende bola No campo de ataque O time do Botafogo Ela chega para o Beto Tentou de primeira Para Sérgio Manuel Tocou errado Sobra de Marquinho Capixaba Aí você vê o Beto E o Botafogo Já aperta na marcação Toque de Marquinho Foi errado O Marcafogo Marca a saída de bola Do Santos Mas tem uma dificuldade Também na hora De sair com a bola Porque o Wilson Goiano Praticamente Ele está com o papel De marcador Do Camando Cás Quer dizer O Botafogo Perde essa opção De avanço Do seu lateral Aí o Leandro Bota na frente Giovani vem em cima Três na marcação Leandro se atrapalha Perde Giovani sai com a bola dominada Deixa também o Túlio Para trás O Túlio vem Faz a alavanca É falta do Túlio A bola é do Santos Vai a repetição Para você Como o Giovani Também deixa o corpo Cair ali Quando sentir o contato físico Narciso Toca errado Donizete tira Sobra do Beto Vai na jogada individual O Beto Bota na frente Leva a vantagem Toca para Túlio Vem chegando o Botafogo Aí Sérgio Manuel Túlio já pede lá na frente André Silva Vai aparecer lá na esquerda De Sérgio Manuel Para o André Túlio fica esperando O cruzamento Ele tenta a finta Jameli dá duro Insiste André Jameli puxa a perna Do André Falta para o Botafogo No perde ganha Dos dois Quando ia levando vantagem O André Silva Veja só Agora Levou vantagem E caído Jameli puxou a perna Do lateral esquerdo Do Botafogo É a vez da torcida Do Botafogo Gritar no Pacaembu Edim está preocupado 24 minutos Primeiro tempo 0x0 Vem bola na área Do Santos Túlio Donizete Gonçalves Todo mundo por lá O cruzamento Jamir Túlio vai fazer Gol É do Botafogo Túlio que não perdoa Túlio marca Na bola cruzada Falhou a defesa Sobrou para o Túlio Caracal Ele não perde Edinho tentou Túlio bateu de esquerda Jogou lá dentro E saiu para o abraço Bota frente O Botafogo Gol de Túlio Aquele que não perdoa O artilheiro do Botafogo E do campeonato brasileiro 1 para o fogão 0 para o Santos No Pacaembu Túlio aos 24 e 40 Do primeiro tempo O Botafogo tinha vantagem Do empate Sai com 1 a 0 E lá vem Túlio Ele quer mais Deu duro em cima dele Jameli 1 a 0 O Botafogo Gol de Túlio É impressionante Júlio Parece que a bola procura O Túlio É que ele está sempre Bem posicionado Está na hora certa No lugar certo Esse tem a camisa Com cheiro de gol Na verdade Nós vimos mais uma vez O Santos Posicionado Mas não marcando Tomou mais um gol Vamos dizer Já vindo de uma jogada Que a gente já tinha visto Que tinham dificuldade Na última quarta-feira São 23 gols Do Túlio no campeonato Ele que ao longo De todos os campeonatos brasileiros Chega a 89 gols E se iguala A careca Na sexta colocação Da história Dos campeonatos brasileiros Somando todas as temporadas Vamos depois ver de volta Aí o lance 1 para o Botafogo 0 para o Santos 26 minutos Agora no primeiro tempo Bota vantagem O fogão no Pacaembu Torcida do Santos Tenta responder Na hora gritando O Santos Depois já fica um pouco quieta A torcida do Botafogo Grita A do Santos Responde Tenta sufocar Do Botafogo O Santos toca a bola E o Botafogo Está na frente 1 a 0 Gol do artilheiro Túlio Aí Robert Camando caia Girou na esquerda Para Marcos Adriano Ele puxa o Santos Ao ataque O cruzamento O Gotardo Fez o toque de cabeça Marcelo Passos Gonçalves Vem de trás Para tirar E tome bola Para frente O Botafogo Se segura Já vamos aí Chegando aos 27 minutos 1 a 0 Botafogo 30 anos Globo e você Tudo a ver Itaú Bankline Pessoal Sua agência Itaú Em casa Aí Marcos Adriano Na cobrança Sobra do Carlinhos Puxa atrás Para Ronaldo Agora o Botafogo Volta todo Para fazer a marcação Já na linha Da sua intermediária Marcava na linha Do meio campo Agora marca na linha Da intermediária Passa a ter uma grande vantagem A bola saiu Quando o Marcos Adriano Dominou O bandeira deu O juiz não foi na dele Marcos Adriano Gotardo Por baixo Começa a se mostrar Como o grande jogador Da partida Gotardo E o Paulo Autuori Ali reclamando Ele segura a bola E reclama E diz que exatamente Que o auxiliar Vamos ouvir aqui E o juiz Mandou seguir O juiz Mandou seguir o jogo Você viu o lance Lá de novo Tava má confusão Porque o Paulo Autuori Segurou a bola O Marcos Adriano Foi em cima dele Porque o bandeira Deu a saída de bola E o juiz não confirmou Quando o Marcos Adriano Dominou O juiz dava a saída de bola Aí o Giovani O jogo vai pegar fogo Leandro na marcação de Robert Giovani tenta Bota na frente Sérgio Manuel Auxiliando a defesa Tira de lá Aí o Beto Tem dificuldade Escorrega Sobra de Camando Caia Bate no próprio Beto Botafogo toma um espaço O Santos vai pra cima O Botafogo tenta a postura Do Pantera Pra se fechar Dá pra sair rapidamente No contra-ataque Lançamento pra Giovani Não vale mais nada Márcio Rezende Marcou a falta De o Giovani Vamos ver o lance Do Túlio Que o Arnaldo Tava esperando aí Pra definir É no momento Da cabeçada O Túlio Tá na frente Se tá na frente É impedimento Veja aí Toca na cabeça Pro centro Ele vai tocar O Túlio Tá na frente Se tá na frente É impedimento O gol foi impedimento O Bandeirinha Vai pintar mais um cartão amarelo Túlio Cartão amarelo Pra Túlio Ele faz a quarta Falta no jogo E o Márcio Mostra o cartão Olha O Márcio vai ter que tomar conta Desse jogo Que o bicho vai pegar Ainda mais porque no gol Ele não apontou o centro Com decisão Porque ele aguardava o Bandeirinha Quando o Bandeirinha Correu atrasado Aí é que ele deu o gol O importante agora É ter tranquilidade Aí a torcida do Santos Tenta crescer de novo 29 e 30 1 a 0 Botafogo Ronaldo vai pra cobrança Arriscou Bateu direto A direita do gol do Wagner 30 anos Globo e você Tudo a ver Corsa Sedan O Sedan Fora do Sério Aí o capitão Gotardo Sempre um leão Ali na área do Botafogo Wagner bateu pra frente Túlio brigando Muito Ele Narciso Sobra atrás do Ronaldo Dá duro o Sérgio Manuel Vai outra vez pra cima do Ronaldo Insiste Sérgio Manuel Ronaldo bate de qualquer maneira E o lateral é do Botafogo Passamos aí dos 30 minutos 1 a 0 Botafogo no primeiro tempo Faz que faz a festa O torcedor do fogão No Pacaemu Aí a marcação em cima do Túlio O Sérgio Manuel chega por ali A cobrança é pro Beto Volta bem pra Wilson Goiano Tinha a chance do cruzamento O Marcos Adriano Deu duro por baixo A bola bateu no lateral do Santos E é escanteio Cada vez que é escanteio É um drama pro time do Santos Assim surgiram os dois gols No Maracanã E num outro cruzamento Surgiu O gol do Botafogo Aqui o gol de Túlio Aí o Túlio combina alguma coisa Lá com o Donizete Você vai na primeira Que eu vou na segunda Na área também o Jamiro Também Gotardo E também Gonçalves O Wilson Goiano Bate por baixo Essas coisas que eu não entendo Os zagueiros vão pra área E o jogador bate por baixo Santos tenta armar o contra-ataque Beto chega rasgando O Danibico Tira de lá 30 anos Globo e você Tudo a ver Kaiser Uma grande cerveja Diga latino O técnico O Paulo Autuori Ele já está rouco A essa altura do jogo Mas não cansa de berrar Eles vão viajar com os jogadores Agora ele pede para que Beto Agora é o que Beto faz Dê maior cobertura Ao lateral O Wilson Goiano Aqui na direita Aí o Marcos Adriano No domínio Donizete fica à distância Santos vai buscar Jogo ali pelo meio Com o Ronaldo O lançamento O Wilson Goiano Escola de cabeça Aí o Beto ajudando Como quer o Paulo Autuori O Wilson Goiano Se atrapalha Marcelo Passos Vai em cima dele Sai tocando pra Leandro Daí pra Beto Joga consciente O Botafogo O lançamento pra Donizete Narciso Escola de cabeça Ronaldo ajeita no peito E tenta puxar o time do Peixe Trinta e dois minutos Primeiro tempo Um a zero Botafogo Gol de Túlio Botafogo está muito ligado Na marcação A aplicação tática Incrível de toda a equipe Aí Narciso Faz o toque de lado Carlinhos Robert Entra as pernas de Leandro Túlio ajudando muito Da duro Leandro bota pra frente Carlinhos devolve Deixa com Narciso O lançamento pra Giovani Tentou o toque pra Marcelo Passos Giovani bota lá frente Gonçalves Na cobertura Tira Aí o Beto Ele e o Leandro Fica sem ter com quem jogar Deixou na fogueira Pra Wilson Goiano A sobra do Santos Carlinhos Camando caia Ele pode levar vantagem Em cima do Gonçalves Cruzamento Gotardo Antes que a bola chegasse A Giovani Aí o Jamir Sérgio Manuel Jamir de novo Toca pra Túlio Chega Ronaldo E tira de lá Os adolescentes Invadem a madrugada E os pais Ficam desesperados O que fazer? Confira O fantástico Depois das emoções Da decisão Do campeonato brasileiro Lançamento no meio Marcelo Passos Deixa chegar com Robert Leandro Já dá duro Túlio é um leão Fez o gol Marca no meio campo Vai pro ataque E aí o Márcio Rezende Marcando outra vez Uma falta Favorecendo ao time do Santos Falta em cima do Robert Carlinhos tem pressa Pra Jameli Faz bom toque Pra Marquinho Capixaba Giovani aguarda na área Jameli também Olha o cruzamento O Wagner não vai Giovani toca de cabeça Gotardo Tira dentro da pequena área Marcos Adriano Marcelo Passos Wilson Goiano tira Túlio insiste de cabeça A sobra do Robert Bota pressão O Santos Depois que tomou o gol A torcida tenta crescer Junto com o time Botafogo se fecha Jameli Aí o Robert Ia bobeando Perdendo pra Donizete A sobra de Narciso Outra vez pra Robert Leandro sai no combate Gotardo Vem lá de trás Da dura em cima de Giovani Narciso Sai de dois Vai arriscar Abre espaço Em cima de André Boa enfiada de bola Marquinho Capixaba Lá vem cruzamento Pra Camanducaia Pra Giovani Pega nas costas Do Wilson Goiano É escanteio E agora é Giovani Que pede pra galera gritar Segunda bola seguida Em cruzamento Que chega pro Giovani Na avaliação do Paulo O Botafogo Repôs demais Vai o Santos Pra cobrança Marcelo pra cobrança Giovani na área O toque de cabeça O Jameli Tocou de um lado O Giovani Entrou do outro Teve o gol A sua disposição E meteu na rede Pelo lado de fora Olha só Você viu o cruzamento O Jameli tocando de cabeça E o Giovani Debaixo do pau Tocando pelo lado de fora Quase a mesma situação Do Túlio na quarta-feira Lembra bem o Júnior Uma hora que sobrou Pro Túlio Junto à trave Tá aí o Beto Gritando Esbravejando 35 São as emoções da final Tem muito mais Pela frente Sabe o que acontece Gavão em jogo Como nesse tipo Esses jogos São ganhos nos detalhes E justamente Nos detalhes Que você não pode Perder a atenção Você tem que estar ligado 90 minutos Porque a única bobeira Naturalmente Você joga tudo Por água abaixo E lá vem Túlio De novo Homem do gol Sai do Narciso É falta nele Narciso vai tomar o cartão Aí o cartão Amarelo pra Narciso Pela dura entrada Por trás O Túlio já ia passando Ele fez a falta Em cima do Túlio É uma chance Para o Botafogo Sérgio Manoel Pega bem daí O Edinho já vai Tomando cuidados O Narciso Vai voltando O Túlio continua No chão Tá aí o Túlio Sentindo A impressão Mais valorizando Do que realmente sentindo A falta existiu Tá aí ó Ele caiu em cima Da bola também Já tá ok O artilheiro Túlio Jamir também Bate forte na bola Jamir e Sérgio Manoel Os dois E a encrenca É pra Edinho Partiu o Jamir Pé direito Bateu na barreira Voltou com ele Marcelo Passos Bota pra frente Camando Caia Ele vai girar o corpo E vai pra cima Do Wilson Goiano Por baixo Goiano Veio na bola Daí pra Gotardo Que tava no ataque Tentou o chamado Dribble da vaca Bola de um lado Ele do outro Não deu certo Ele fez a falta Do Marcos Adriano Olha a pressa Do time do Santos Gotardo em cima Do Robert Gotardo vem por trás E faz a falta Em cima do Robert 36 e 40 Diz que o lance Que o lance foi legal Túlio tenta o toque Carlinhos insiste Sérgio Manoel Bonito toque pra Donizete Começa lá atrás Outra vez com André Silva Aí pra Sérgio Manoel Vem por trás Marquinhos Capixaba Bota Sérgio Manoel Aí o Cabralzinho Acaba de pedir Exatamente pra que o time Diminua os espaços Aí o Túlio Botou a bola na frente Tenta sair de dois E insiste o Túlio Carlinhos dá duro Capitão do Santos Toma Deixa Marcos Adriano Robert Marcos Adriano De volta Daqui a pouquinho Vem o show Do intervalo Com o Léo Batista Por enquanto 1 a 0 Botafogo em cima do Santos Você vai rever O gol do Botafogo Se tivermos mais gols Melhores momentos Números Tudo pra você Donizete briga pela bola Fica com a sobra De graça Aí Donizete Transa a jogada Com o Beto Pode deixar outra vez Com o Donizete Parte no lance individual Tenta no meio Pra Sérgio Manoel Saiu da bola Ela ficou com o Marquinhos Capixaba O lançamento É pra Camanducaia Wagner saindo do gol Wagner Quase que ele sai da área Foi esperar na linha Da área A bola ia passando Pegou no chão Ganhou velocidade Aí o Paulo Alto Olha o técnico Do Botafogo Marcos Adriano Marcos Adriano Este é Ronaldo Toque pelo meio Pra Giovani Botafogo aperta Sempre na marcação Em cima do Giovani Não dá espaço Pra ele Leandro Com o Beto Pra Donizete Tentou o giro No meio com o Leandro Deixou de graça Pra Narciso Ele arranca Vai a luta Tenta puxar o Santos A frente Na habilidade E na força física Toque pra Jameli Sempre Marquinhos Capixaba no apoio Lá pela direita Faz a finta Em cima de Sérgio Manoel Tentou insistir Com o Jameli Chega Jamir Jameli tenta o domínio Jamir vem por baixo O lateral é do Santos Vamos com 39 minutos 1 a 0 Botafogo Tentativa de cruzamento Jameli insiste E outra vez é lateral Ele tem pressa E joga pra Marcelo Passos Botafogo se fecha Lançamento pra Giovani Ele já fazia Falta do Gotardo O juiz de novo Não dava Aí o Narciso Donizete Levou vantagem Botou na frente Pode faltar a velocidade Donizete arriscou Bateu Edinho tirou Ronaldo devolve É um contra-ataque terrível Do Botafogo Jamir Carlinhos A Sabra vai ficando com o Marcos Adriano Leandro vem no combate Toca no meio Gotardo tenta Melhor pra Giovani Sobrou com o Robert Daí pra Giovani Pra Camanducaia Pra Marcos Adriano Bateu pra fora Chegou costurando Chegou abrindo Chegou clareando O time do Santos Marcos Adriano Finaliza pra fora O Giovani chegou até a pular Pra ele chutar Ele bateu na rede Pelo lado de fora Trinta anos Globo e você Tudo a ver Raider é hoje De férias Para seus pés Final às vezes Fica complicado Os jogadores Terem liberdade Mas é um bom jogo Essa final Júnior? Bem, não é Vamos dizer Um jogo daqueles Que a gente pode dizer Que seja um espetáculo É um jogo muito tático Quer dizer O Santos Não conseguiu ainda Encontrar a melhor maneira De envolver o Botafogo O Botafogo joga da maneira Como jogou praticamente Todo o campeonato E a gente vê Que essa dificuldade Do Santos Ela só é superada Quando eles Botam o entusiasmo Acima disso Aí vem o Santos De novo Vamos chegar aos 41 Confira aí 1 a 0 Botafogo Gol de Túlio Aos 24 e 40 30 anos Globo e você Tudo a ver Coca-Cola Pode comemorar Que tem sabor De Coca-Cola Aí Marcos Adriano Daqui a pouquinho Show do intervalo Para você Com o Léo Batista A bola bate No Donizete Túlio tenta De qualquer maneira Dar de graça Para Robert Faz a finta Em cima do Leandro Vem Beto Por trás É falta nele Falta dura Bola no chão Favorece ao Santos Aí a repetição De um lado o Leandro Do outro o Beto O Robert faz Cara de dor Grita E o lance Favorece ao time do Santos Pode ser um problema Para o Wagner Que dali o Marquinhos Capixaba bate muito bem Aí o Gotar Do Capitão Você viu também O Wagner Lá junto à trave Orientando a barreira Do Botafogo Vamos nos aproximando Dos 42 Primeiro tempo 1 a 0 Botafogo Gol de Túlio Aí a barreira Atrás Jamir Donizete Gonçalves Leandro O Wagner Diz que com 4 Tá bom Marquinhos Capixaba É bom de cobrança Vai pra perda Direita Partiu Jogou Por cima Do gol Do Wagner Sequer levou Perigo E aí apenas Tiro de meta Para o Botafogo 30 anos Clube você Tudo a ver Itaú Bankline Pessoal Sua agência Itaú Em casa Aí o Wagner Batendo pra frente Túlio Briga pela bola Sérgio Manuel Também O árbitro Deu a falta Daqui a pouquinho Show do intervalo Pra você Com gol Melhores momentos Números E principalmente O Tirateima Ficou aí a dúvida Estaria ou não Impedido o Túlio Tirateima Vai tirar toda a dúvida Giovani Lance individual Botou na frente Jamir Toma ele a frente Giovani vai pro chão Ele reclama E evidentemente Isso é lance Pra Arnaldo César Coelho Não houve nada Quando ele jogou na frente Ele viu que não dava Porque o jogador Do Botafogo Jamir Já tinha ocupado espaço Ele aí forçou A passagem por cima Não dava Pra ele driblar Portanto O gi está certo Não houve nada Agora quanto ao arbitragem Primeiro tempo Não foi legal Porque o gol Do Túlio Ao meu ver Na câmera do alto Está mostrando impedimento Quem errou mais Foi o Bandeirinha Mas o segundo tempo Me preocupa Porque no intervalo É claro que vão pressionar O Matos Aí o Santos Tenta botar pressão Por falar em pressionar No final do primeiro tempo Com muita tranquilidade O Botafogo se segura Túlio Ele vai trombando Esperando a falta Caiu O juiz não deu Ele reclama O Santos tem a posse de bola Vai chegando o Carlinhos 43 e 40 1 a 0 Botafogo Estufa Ajeita no peito Gotardo Na mó moral Toca pro Donizete Daí pra Sérgio Manuel Túlio fica ali próximo Ele pede Recebe o apoio De André Silva Sérgio Manuel de novo Daí pra Túlio Volta pra André Silva Administra a posse de bola Prendendo no campo Do adversário O time do Botafogo Beto toca de cabeça Donizete não sai atrás Aí Narciso domina Sai jogando pelo meio Com o Ronaldo O toque é pra Carlinhos Jameli vem buscar Volta outra vez com Carlinhos Sérgio Manuel a distância Lançamento pra Camanducá Ele é baixinho Wilson Goiano também Melhor pra Camanducá Faz a finta Puxou pro pé direito Insiste outra vez Bateu direto pro gol Wagner Quando fechava por lá Giovani Túlio no esforço Toca de cabeça Narciso pra Marcos Adriano Vem duro em cima dele Donizete Mas vem na bola Narciso Marcos Adriano Beto A sobra de Camanducá Wilson Goiano Firme por baixo Vantagem de Camanducá O toque pra Robert Deu nas costas do Jameli Arma o contra-ataque do Botafogo Começa aí com Sérgio Manuel Ele prende Recebe André Silva Vamos já já chegar aos 45 E ficar por conta dos acréscimos de Márcio Rezende Giovani Parte pra cima do Gonçalves Bom o toque Pra Jameli Voltou nas costas do Giovani Wilson Goiano tirando Jamir No bate e rebate A sobra do próprio Jamir Aí o lançamento pra ninguém Botafogo se segura No finalzinho do primeiro tempo Botafogo Se segura de uma certa forma E o Santos não consegue acertar Aquele último passe Onde vai deixar o companheiro Melhor colocado Aí o Jameli Tenta a linha de fundo Gonçalves Vem por baixo Ele gira o corpo desequilibrado Joga atrás do gol E outra vez é só tiro de meta Para o Botafogo Com o goleiro Wagner Aí a finalização do Jameli Já chegamos a 45 e 40 Já já vai terminar o primeiro tempo Bota uma grande Imensa vantagem o Botafogo Porque vai vencendo por 1 a 0 E já tinha o direito do empate O Altoori tá aí Reclamando com a arbitragem Ele tá reclamando agora da luz Ele tá achando que a luz é insuficiente Aqui no estádio As câmeras dão As câmeras hoje Tem a capacidade de compensar A falta de luz Mas tá escuro mesmo Pra vista humana Pro olho humano Tá escuro A tecnologia faz você ver Tudo bonitinho em casa Ele normalmente é um técnico Bem mais tranquilo Embora ele participe muito Da partida Hoje visivelmente O Paulo Torre Está bem mais exaltado Do que o normal E isso até É muito justificável É final Do outro lado O Cabralzinho também mete bronca Não mete o Maronaves É e ele pode ser Que não mude nada No segundo tempo Mas deixou bem claro Que não gostou nada Da atuação de Roberts Nesse primeiro tempo Acho que ele tá prendendo Muito a bola Aí o Beto Ficando com a sobra Deixou passar Ele próprio O Beto Vem no domínio 46 e 40 Já já o show do intervalo Com o Léo Batista O gol do Botafogo Os melhores momentos E o tira-teima Em cima do gol do Túlio Aí Sérgio Manuel Experiente Consciente O time do Botafogo Prende bola No ataque 47 Vamos chegando Cruzamento Pra Donizete Não acha Marcos Adriano Tira de qualquer maneira Lá atrás Gotardo Não quer saber de brinquedo Bota pra frente Donizete Faz a finta Donizete Esperto no lance Finta mais um Prende bola Donizete Tem Beto Tocou pro Beto Arriscou Deu de bico Jogou a direita Do gol do Edinho O Beto disse ontem Em Niterói O Botafogo treinou Que tinha sonhado Em fazer o gol do título Ele que não marca gol Há oito meses Pelo Botafogo Passamos aí Dos 47 47 e 20 Olhou O cronômetro Vai terminar Ergueu o braço Márcio Rezende De Freitas Final No primeiro tempo Dá um enorme passo O Botafogo Porque vira na frente Um a zero No gol do Túlio O Botafogo Que entrou em campo Com a vantagem Do empate Faz um a zero No final do primeiro tempo E passa A ter O direito Até de perder O segundo tempo Por um gol de diferença Que permanecerá no empate O Santos agora Tem que fazer dois Pra tentar virar o jogo Já já pra você O show do intervalo Com o Léo Batista O gol do Botafogo Os melhores momentos Os números E principalmente O tirateima Em cima do gol de Túlio Já já A Léo Batista E o show do intervalo 30 anos Globo e você Tudo a ver Intervalo Duas glórias Do futebol brasileiro Para um só título Por enquanto Vai dando Botafogo Na segunda partida Da final do campeonato Brasileiro 95 Botafogo 1 a 0 No primeiro tempo E temos uma porção De atrações Nesse show do intervalo Vamos começar Com o movimento técnico Primeiro os números Da posse de bola O árbitro Márcio Rezende De Freitas Cronometrou 47 minutos E 44 No primeiro tempo Olha E a bola rolou 29 minutos E 27 segundos Posse de bola Do Santos 15 minutos E 59 Um pouco menos O Botafogo 13 minutos 28 segundos E o Tirateima Entra em campo Para esclarecer O principal lance Do primeiro tempo Falta para o Botafogo Na esquerda Depois da cobrança Jamir toca de cabeça Para Túlio dominar Observe agora O movimento Da nossa câmera Que não deixa escapar Nenhum detalhe No momento que Jamir tocou para Túlio O artilheiro estava 82 centímetros Em impedimento Estava realmente Adiantado o Túlio Os números ainda Não mentiram Em quatro decisões De campeonatos brasileiros Os times cariocas Ainda não perderam O último jogo Da final Para os paulistas Palmeiras foi campeão Em 72 Empatando em 0 a 0 Com o Botafogo De lá para cá Só deu cariocas Em 83 O Flamengo Venceu o Santos Por 3 a 0 No Maracanã E ficou com a taça Em 89 Em 89 O Vasco Derrotou o São Paulo Por 1 a 0 Em pleno Morumbi Com um gol De Sorato Em 95 Cariocas e paulistas Se encontram Pela quarta vez Numa final E o Botafogo Joga pelo empate Será que o Santos Quebra o tabu? E agora Números Do primeiro tempo Chutes a gol O Santos Deu meia dúzia Marcos Adriano Arriscou duas vezes O Botafogo Deu cinco chutes Túlio duas vezes E guardou Numa das vezes Vamos ver Faltas cometidas O Santos Fez 12 Giovani E Narciso 3 O Botafogo Fez 16 faltas Olha o Túlio Que hoje joga Recuado Combatendo E fez o gol ainda Meia dúzia De faltas Fez o Túlio Fora de suas características Giovani É o símbolo Do Santos Neste brasileiro Vai além De um símbolo De talento A sorte Também acompanha O craque E faz crescer A esperança Da torcida No peixe Para a decisão Até a primeira partida Na final Só quatro Dos 17 gols De Giovani No brasileiro Deste ano Aconteceram Fora do estado De São Paulo E o que é melhor O Santos Não perdeu Nos 10 jogos Em que Giovani Fez gol em São Paulo Será que hoje Narração de Galvão Bueno Beto no combate Ele é liso Ele é liso Passou Botou na frente Saiu de dois O terceiro Era o Gonçalves Ele adiantou demais Lance perigoso Wilson Goiano Bateu por baixo Olha a chance Do Botafogo Tentou virar Para o gol Jamir Jamel escora Sobrou para o Marcelo Passos Ele bate bem Arriscou Wagner Pega no centro Do gol Robert gira Bem em cima Do Leandro Beto vai no combate O lançamento Pelo meio Jamir Bateu na bola Wagner saiu esperto Antes do Marcelo Passos Vem bola Na área do Santos Túlio Tonizete Gonçalves Todo mundo por lá O cruzamento Jamir Túlio vai fazer Gol É É É É do Botafogo Marcelo para a cobrança Giovani na área O toque de cabeça O Jameli Tocou de um lado Giovani Entrou do outro Teve o gol A sua disposição E meteu na rede Pelo lado de fora Aí o Narciso Donizete Levou vantagem Botou na frente Pode faltar a velocidade Donizete Arriscou Bateu Edinho Tirou Toca no meio Gotardo tenta Melhor para Giovani Sobrou com Robert Daí para Giovani Para Camanducaia Para Marcos Adriano Bateu para fora Marcos Adriano Finaliza para fora O Giovani Chegou até a pular Para ele chutar Melhor para Camanducaia Faz a finda Puxou para o pé direito Insiste outra vez Bateu direto Para o gol Wagner Quando fechava por lá Giovani Este foi o resumo Do primeiro tempo Depois dos comerciais As emoções De arrebentar Do segundo tempo Até já já O Botafogo O Botafogo Leva a grande vantagem De vencer por 1 a 0 E ter o direito Ainda do empate O Santos Vem para tudo ou nada Tanto vem para tudo ou nada Mauro Naves Que faz uma alteração E coloca mais um atacante É exatamente Vai entrar o número 16 Macedo No lugar do número 11 Robert Macedo E agora é tudo ou nada Não tem mais meio de campo É todo mundo atacante Com certeza A equipe tem Uma grande oportunidade Vamos sair para tudo ou nada Agora vai conseguir Um resultado positivo Quem marca agora? Quem ajuda no meio campo? O Jameli O Marcelo Passo E eu comando o Caio O Giovani Vai sair mais para o ataque Tá certo Esse é o 16 Macedo Que entra então No lugar de Robert E o Botafogo Também mexe Tino Marcos? O Botafogo mexe Entrou o Moisés Moisés Camisa 14 Em lugar de André Silva O André Silva Normalmente tem saído Das partidas do Botafogo Mas hoje Foi por razões médicas Ele sentiu Um problema do joelho Que já tinha sentido No primeiro jogo da decisão Fez tratamentos Recuperou Mas aí voltou a sentir No primeiro tempo Portanto o Sérgio Manuel Passa para a lateral esquerda E o Moisés Reforça a marcação No meio campo Vai autorizar Márcio Rezende de Freitas Já já o Júnior fala Autoriza o juiz Vai mexer na bola O Botafogo Autoriza Márcio Rezende Mexe na bola O Botafogo Começa o jogo No segundo tempo O Santos Passa a ter quatro atacantes O Botafogo Passa a ter três Cabeças de área E aí Júnior É o jogo do risco Que está correndo o Cabralzinho Está praticamente jogando Um 4-3-3 puro E o Botafogo Fez uma substituição No caso do Moisés No meio Para poder fechar mais ali Aí Leandro Aí Leandro tira Prepare o seu coração Você torcedor do Botafogo No Rio e em todo o Brasil Você torcedor do Santos Em São Paulo Em Santos E em todo o Brasil 45 minutos Para que possamos conhecer O campeão brasileiro De 95 A vantagem é do Botafogo Já tinha vantagem Do empate E vai vencendo Por 1 a 0 Neste princípio De segundo tempo O gol foi de Túlio Aos 24 do primeiro Aí o Wagner Parada de Túlio E Ronaldo Túlio ajeita no peito Ronaldo força por trás Túlio pede a falta O juiz de que não ouve Marcos Adriano Camando Caia Aí o Moisés No primeiro lance Na primeira marcação Marcos Adriano de novo Fica o Botafogo Com Donizete e Túlio Marcando ali no meio campo Depois 3 homens de meio campo Para pegar atrás E mais o quarto Que é o Beto Esse que está aí Que chega firme Na marcação Para tocar pela linha de lá Isso é importantíssimo Para o Botafogo Essa ajuda do Beto Como a do Jamiro Aqui pelo lado esquerdo Em cima do Martins E aí o Santos É vencer ou vencer E o Botafogo Vai vencendo 1 a 0 Aí Jameli O lançamento para frente Sérgio Manuel Deixou passar Capixaba Tenta a finta Levou vantagem Adiantou Saiu o Gonçalves Insistiu Capixaba Gool É do centro É do centro É do centro Marquinho Capixaba Sobrou para Marcelo Passos Soltou a bomba E bomba para cima Do Wagner Não deu chance De defesa Para o goleiro Do Botafogo Logo de cara No início Do segundo tempo O Santos Tira o prejuízo Tudo igual 1 a 1 Marcelo Passos Repito Na jogada De raça Sem vontade De Marquinho Capixaba Marcelo Passos Deixa tudo igual A vantagem Da é do Botafogo Porque ele joga Pelo empate Mas o bicho Vai pegar Nesse segundo tempo O Marquinho Capixaba Quando estourou a bola Com a mão direita Ele joga a bola Para frente E aí faz o gol Para o jogador do Santos O gol foi ilegal Porque ele esticou O braço para a direita E deu com a mão Para frente Você diria então Que está tudo igual Impedido o Túlio Num gol E mão no Marquinho No outro gol Nas irregularidades Está tudo igual É isso Arnaldo Está tudo igual A irregularidade Está tudo igual No jogo também Veja uma repetição A mão direita dele Olha lá como ele leva A bola com a mão direita As câmeras da Globo Mostram tudo Para você O impedimento Do Túlio No primeiro gol Do Botafogo É a irregularidade Do toque de mão De Marquinho Capixaba No gol de empate Do Santos Nada Foge das câmeras Da Globo Você tem todos Os detalhes Na grande decisão Tudo igual No Pacaembu 1x1 Lançamento Para Giovani Macedo Leandro Tira de lá De qualquer maneira Agora resta ver Se o Santos Cresce no jogo Se o Botafogo Vai ter a mesma Tranquilidade Que vinha tendo No primeiro tempo Só os minutos A seguir Vão dizer isso E o Júnior Está de olho Para traduzir Para você É importante O Santos Ter empatado Logo no início Com isso Cria uma motivação Muito grande Já que ele depende De mais um gol De consequência Um que possa lhe dar A vitória Aí a falta Em cima do Túlio Aí o lance Pela câmera invertida Pelo outro lado Mostrando por trás Como o Ronaldo Chega Cometendo a falta Em cima de Túlio Tudo igual No Pacaembu 1x1 Para o Botafogo Para o Santos A vantagem Ainda permanece Com o Botafogo Que joga pelo empate Tem bola na área Do Santos Sérgio Manuel Para a cobrança Donizete por lá Também Túlio Capricha na cobrança Narciso Escora de cabeça Beto vem ali atrás Na briga pela bola Rasga Leandro Bota para cima Jamir Donizete Acaba dando de graça Para Marquinhos Capsaba Vamos nos aproximando Dos 5 minutos No segundo tempo Tudo igual 1x1 Macedo Marquinhos Capsaba A inversão Para Marcos Adriano Pelo outro lado O Santos Vai A galera vai junto É claro O lançamento Para Marcos Adriano Vem Gotardo Por baixo Último toque De Marcos Adriano Lateral É do Botafogo 30 anos Globo e você Tudo a ver Corsa Sedan O Sedan Fora do Sério Aí a torcida do Santos Faz a sua festa Passamos dos 5 minutos Tudo igual Túlio para o Botafogo Marcelo Passos Para o Santos Lateral do Botafogo Mais lá Atrás O que ele está dando Ali Lateral Ali onde vai O Gotardo O Giovanni Reclama E o Botafogo Vai para a cobrança Um pouco mais O Botafogo Jameli em cima Marquinhos Capixaba Tem liberdade No cruzamento Linha de fundo Lá vem cruzamento Por baixo Leandro Com calma Já faz o corte Lá vem cruzamento Leandro Com o Sérgio Com o Sérgio Manuel Lá vem cobrança De Marcelo Donizete Ajudando ali atrás Adriano tenta Wilson Goiano Bate para frente Aí o Santos se recupera Marcos Adriano Faz o toque Para Carlinhos A finta em cima de Túlio Chega o Beto Bota pressão No lance O capitão Carlinhos Puxa atrás Narciso Marcos Adriano Meio na fogueira Beto está ali Na marcação Narciso de novo Momentaneamente Posição invertida Com o Ronaldo O lançamento É muito forte Muito forçado Lateral Botafogo Trinta anos Globo e você Tudo a ver Kaiser Uma grande cerveja Leandro botou para frente Ronaldo escora Moisés Toma conta ali no meio Demora para partir Wilson Goiano Camanducaia Fica com a sobra Lá vem Jamir Leandro De bicicleta Tira Moisés não acha Marcos Adriano E tome lançamento Para Giovani Gonçalves com ele O toque do Giovani E o domínio do Wagner Botafogo não está conseguindo Manter a posse de bola Com isso está jogando A bola a esbo Quer dizer Com isso o Santos Volta a jogar Principalmente porque Agora está fazendo As viradas de jogo Tanto para uma lateral Como para outra Wagner batendo para frente Narciso não acha nada Ronaldo não quer saber De brinquedo Aí o Túlio Narciso Jameli Marquinho capixaba Na direção de Giovani Gonçalves Escora Jamir Gira Gira bonito Do meio para Beto Bota a bola no chão A sobra do Túlio Partiu Ele Narciso Insistiu Túlio Narciso Por baixo Fez o corte E ficou sentindo Lá caído o Narciso Ele fez o corte Se esticou E sentiu a contusão Marcos Adriano É quem domina Aí o Jameli Na sua nova função Vindo buscar mais jogo Passamos dos 10 minutos Tudo igual no segundo tempo 1 a 1 Gotardo Na marcação Em cima de Marcelo Passos Aí Camando Caia Faz a finta Em Wilson Goiano Tenta o cruzamento Wilson faz o corte Camando Caia de novo Outra vez ele tenta a finta Outra vez Goiano Vai na bola A vantagem outra vez Do lateral do Botafogo Ele vai jogar nas pernas Do Camando Caia Não Preferiu o toque de lado Moisés Jameli recupera Carlinhos tocou para trás Marcos Adriano No lançamento Gonçalves Giovani insiste Daí para Macedo Olha o cruzamento Tirou Leandro Donizete auxiliando Aqui a defesa Sobra do Gonçalves Sérgio Manuel Para Donizete Está sem o arranque Fica difícil Jamir Por baixo Carlinhos Começa a lutar Por todas as bolas Do time do Santos Isso faz com que O Botafogo Não consiga armar Uma jogada do meio campo Por isso está rifando a bola Jogando a bola Para qualquer lado Aí o Donizete De novo caído aqui Pela esquerda E a falta em cima dele É e como Como o Donizete Não está em suas plenas condições O Beto sim E o Santos Está forçando principalmente Em cima do Sérgio Manuel O Paulo Autuori Pede para que o Beto Componha mais Para o lado esquerdo De ataque do Botafogo E o Donizete Passando mais para a direita E já está aí o Beto Pela esquerda Onde quer o Paulo Autuori Rolou no meio Para Donizete Abre o espaço Bateu firme Edinho Bateu Mas ficou com ele Saiu o Santos Com o Marcos Adriano O jogo é franco Aberto Para cima Como tem que ser Uma decisão Aí traz todos Aí todo o tempero De uma partida Decisiva Está o Narciso Ainda aí Manquitolando Puxando a perna Ele me confirmou No intervalo Aquele contusão No começo do jogo Foi no tornozelo esquerdo Ronaldo No meio No meio o capitão Carlinhos Marcos Adriano Sempre dando o apoio Lá pela esquerda Passa pelo Narciso Vai ficar com o Ronaldo Não tem ninguém Do Botafogo na marcação Então ele puxa o peixe A frente Lançamento para Giovani Gonçalves tirando bem Túlio que veio buscar De novo ele quis arriscar Só que agora Na intermediária Do Botafogo Ele vê o Edinho Adiantado Tenta bater de longe Mas está muito longe Fica difícil Principalmente porque A distância É praticamente impossível Ele conseguir meter Uma bola Cobrindo o Edinho Aí vem o Santos Outra vez Carlinhos Botafogo Parte da marcação E o Donizete Comete a falta Por trás Em cima do Jameli O Márcio Rezende Dava pinta Quer mostrar cartão Ficou só na ameaça Aí o Santos Ajeita para a cobrança Tudo igual Um a um Que quer dizer Ainda vantagem Porque o Botafogo Joga pelo empate Ao Santos Só a vitória interessa O Botafogo Se segura ali atrás O Santos Bobeou na cobrança Túlio recebe Deixou a bola passar Narciso Está puxando a perna Não sei se tem condições De continuar Aí Gotardo Aperta na marcação Marcelo Passo Joga para cima Macedo toca de cabeça Beto vem em cima De Marquinhos Capixaba O último toque Foi do Beto O lateral é do Santos Aí o Narciso Se botar velocidade Em cima dele Vai ser difícil De acompanhar Jameli tenta Beto aperta O Márcio Rezende Já marcava a falta Do Jamir Em cima do Jameli Está aí o Jameli De novo Beto foi no corpo dele Tomou Bateu de lado E o Beto reclama Do juiz Que o Jameli Que veio em cima dele E o Márcio Na moral Vencedor Três anos seguidos Do Charles Miller Vai levando o jogo Olha a bola na área Gotardo subiu Tirou de cabeça Lateral para o Santos 14 minutos 14 minutos no segundo tempo A pressão do Santos Aí o Cabralzinho Marcos Adriano Abre espaço Para bater de pé direito Arriscou Bateu Gotardo Tira mais um Um gigante Gotardo Aí o Beto Tenta a saída De jogada Tenta ser rápido No contra-ataque O time do Botafogo Sérgio Manuel Tem o lateral Túlio ficou pedindo A movimentação É com ele Deixa para o Beto Faz a finta No corta-luz Falta do Jameli Em cima do Beto Por trás E agora vem cartão Cartão amarelo Para Jameli O jogo está ficando difícil Veja a falta do Jameli Por trás No joelho do Beto Foi falta Para cartão amarelo Agora Nesse momento O juiz tem que ter Tranquilidade É uma decisão Jogo nervoso E o Márcio está colocando Toda a sua experiência Em campo E o Márcio Aí você Pode rever a falta Como realmente O Jameli Deixou as travas Da chuteira No joelho do Beto Confirmado o público E renda aqui No Pacaembu 28.488 torcedores Proporcionaram Uma renda De 697.520 reais O que foi colocado A venda Foi vendido Exatamente Aí o Sérgio Manuel Faz a inversão De jogada Toca de cabeça Para Túlio Na área Ronaldo tira de lá Marcelo Passos Aos poucos O Botafogo Vai tentando sair De novo para o jogo Moisés da Duro Donizete Ajeita bem no peito Ganha o flanco do campo Tenta a finta Aperta na marcação Marcelo Passos Donizete Deixa a perna por baixo O Márcio Rezende Marcou a falta Os jogadores do Santos Queriam cartão Ele diz que houve Apenas a falta E o Beto já voltou Aí você tem A repetição do lance Como ele foi ali Por trás Atrás da bola E pegou as pernas Do Marcelo Falta para cartão amarelo Não deu porque não quis E o Santos Vem tentar aqui pela direita 16 minutos Segundo tempo Tudo igual Um a um no placar Túlio ajudando muito Faz o toque Sede o lateral Macedo Deixa a cobrança Para Marquinho Capixaba Bota no meio Leandro Chega no corte Donizete com Carlinhos Melhor para Carlinhos E sobra de Marcos Adriano E lá vem lançamento Para o Giovani Quer ver? Agora para o Marcelo Gotardo tirou Sobra do Giovani Bota na frente Responde Leandro Insiste Giovani Tenta a finta Moisés por baixo Melhor para Moisés Que toma dele Joga no corpo Do Wilson Goiano Fica difícil Para o Botafogo Sair jogando Botafogo não consegue Articular uma jogada O lateral é para Marcos Adriano Aí atrás o Capitão Carlinhos Túlio vai em cima dele Bonita finta de Marcos Adriano Tenta o cruzamento Jogou para trás Macedo bota na frente No bate Rebate Gonçalves Tira da área E a sobra do lance O Márcio Rezende Está marcando a falta E o Júnior dizia Que o Botafogo Não consegue articular Uma jogada E é provavelmente Para que isso aconteça Que o técnico Paulo Autori Põe no aquecimento O habilidoso Vira Nildo Camisa 15 Talvez tire o Donizete Que mostrou Não ter condições Desde o início O Júnior dizia Ele deve tirá-la pelos 10 Aí o lançamento Para a área Giovani Sobe e não acha nada Aí é só tiro de meta Para o Botafogo 30 anos Globo e você Tudo a ver Raider É hoje De férias Para seus pés Seria essa a alteração Que o Autorori Teria que fazer Júnior É porque Praticamente O Donizete Está vindo muito mais Ajudar o meio campo E com isso Ele não tem condições físicas Para fazer esse trabalho Aí Jamiro fez o toque Depois que o Túlio Pediu a falta Moisés bateu Para frente De qualquer maneira E a sobra é do Edinho Cada minuto é importante E vamos chegando Aos 18 minutos No segundo tempo Um a um Narciso Torcida do Santos Empurra do lado A do Botafogo Responde do outro É a grande decisão Do Brasileiro Em 95 Donizete vai no combate Sobra do Túlio Ele tocava Para o Donizete Mas não valia nada O Márcio Rezende Já havia marcado A falta em cima Do Jameli Veja no Fantástico A amante secreta De Getúlio Vargas Esse é um dos destaques Do Fantástico Depois das emoções Do futebol Carlinhos descola O lançamento Sérgio Manuel Sobe e escora De cabeça Jamir Jameli vem Bate de qualquer maneira E o lateral É do Botafogo Olha como o próprio Jameli sai Para buscar a bola Ele pintado E o lateral É do Botafogo Ele deixa ali A domicílio Para o Sérgio Manuel Beto Devolução mal feita Para Sérgio Manuel Lateral para o Santos Rapidinho para Macedo Leonardo Chega bem no lance Para fazer o toque de lado Lateral Santos de novo Leandro quer dizer né Aí o Jameli Olha o lançamento Para a área Wagner faz menção De sair Subiu Wagner Forçou Em cima dele o Giovani O Wagner ficou no chão Camanducaia Foi o último Tocar a bola Ela foi pela linha de fundo E o Márcio Rezende Ali na tranquilidade Houve a falta Do Giovani Foi com as duas mãos Em cima do Wagner E aí o lance Vai favorecer ao Botafogo Trinta anos Globo e você Tudo a ver Coca-Cola Pode comemorar Que tem sabor De Coca-Cola Aí você revendo o lance Por outro ângulo Já não valia mais nada Porque Giovani realmente Cometeu a falta Em cima do Wagner Carlinhos Escora de cabeça Moisés responde Marcos Adriano Bota pra frente Giovani Gotardo Agora melhor Giovani Macedo chega E bota no chão Os dois muito ligeiros Lá pela esquerda Macedo e Camanducaia Que fica esperando Não vale nada Porque Moisés Chegou bem no corte Donizete Túlio ameaça Partir Tocou no Moisés A enfiada de bola Vai acabar sobrando Com Túlio lá pela direita Em cima do Narciso Que tá manquitolando Visivelmente Túlio tenta o lance Individual Passou Pelo Moisés E a sobra do Macedo E tome lançamento Agora na direita Na tentativa de Camanducaia Deu sorte Mas Sérgio Manuel Vem por baixo e tira Você vê Galvão Que o Santos Tá procurando centralizar A maioria das suas jogadas Todas pelo lado direito E é por aqui Que vai com o Marquinho Capixaba E agora o Camanducaia Que veio pro lado de cá Sérgio Manuel Tomou na boa Ele ficou esperando A falta Ela veio na entrada Do Jameli O Jameli se desespera Mas o Márcio Rezende Já marcou Embora o Sérgio Manuel Seja originalmente Meio campo Ele já disputou Treze Essa é a décima terceira Partida dele No Campeonato Brasileiro Como lateral esquerda Já passamos Dos vinte minutos No segundo tempo Haja coração Daqui pra frente Wilson Goiano No lançamento Pra ninguém Aí o Edinho Narciso Jogando também No sacrifício Carlinhos De novo Narciso É o Marquinhos Capixaba Vem dizer pro Cabralzinho Que o Narciso Tá mancando muito Tá aí o Marquinhos Capixaba Disse pro Cabralzinho Entrou no jogo E recebeu a bola Ronaldo Botafogo marca Agora a saída de bola Do Santos Narciso Só o Túlio Ali a distância Aí o Leandro chega Sobra do Botafogo Donizete Pode partir No contra-ataque Ele faz a falta Em cima do Car... A finta em cima Do Carlinhos Que faz a falta Em cima dele Aí a repetição do lance É a entrada do Carlinhos Por baixo Em cima do Donizete É e mais uma vez Marcos Paulo No aquecimento E parece que agora O Cabralzinho Vai tirar o Narciso Aí o Túlio Recebe Vai de frente pra Ronaldo Tenta abrir o espaço Sozinho Fica difícil Insiste Túlio Ronaldo Bate por baixo É lateral Botafogo Marcos Adriano Foi lá correndo Mas o lateral Por Botafogo Que evidentemente Tem menos pressa O resultado Favorece ao time Do Botafogo Tá ali o Túlio Discute Se posiciona na área O lançamento É pra Donizete Ele tenta achar o espaço Fica difícil Toca bem A bola tentativa No cruzamento com o Túlio Sai muito forte O Jamiro bateu muito forte Na bola É só tiro de meta Pro Edinho Trinta anos Globo e você Tudo a ver Itaú Bank Line Pessoal Sua agência Itaú Em casa E aí o Santos Vai se armar de novo Começa sempre ali Com Marcos Adriano Donizete da Duro Olha você viu agora A dificuldade ali Do Narciso Tocou na hora De botar o pé esquerdo No chão Ele recolhe a perna Pois é Mas ele acabou De mandar um recado Dizendo que quer Ficar no jogo Cabralzinho coloca Pintado também No aquecimento Narciso não quer sair Beto fez o corte De cabeça Aí o Beto Que fez o corte E o Santos Começa lá atrás Com o Ronaldo Vamos a 23 minutos No segundo tempo O placar é 1 a 1 No Pacaembu O que quer dizer Vantagem do Botafogo Moisés toca de lado Para Donizete Túlio está pedindo Lá na frente Ele contra o Ronaldo No mano a mano Tenta o corte Vai no chão O Túlio O Márcio Rezende Diz que não houve a falta Aí Jameli Jamir já vai em cima Bem o Moisés Na cobertura Jameli foi no corpo Do jogador do Botafogo Ele já tem cartão amarelo Aí o Moisés ficou caído lá E vai valorizar Aí o Moisés fica caído O Márcio Rezende Manda ele se levantar E manda o Botafogo cobrar E o Cabralzinho Fica muito irritado Porque mais uma vez O Santos estava saindo Jogando pelo meio Ele quer que a jogada Seja pela lateral Aí o Cabralzinho Gritando muito Tentando organizar O time do Santos Túlio está pedindo Lá na frente Em cima do Narciso Que tem dificuldades Gonçalves é quem vai Para a cobrança Daí para o Beto Toca de primeiro E toca bem para Jamiro O próprio Beto Volta pelo meio O toque é para ele No mano a mano Com o Ronaldo Abriu espaço O Beto é falta nele É falta para o Botafogo No que puxou de lado E fez a finta no Ronaldo Pintou a falta O lance vai levar perigo Vamos ver quem vai Para a cobrança Aí no Botafogo Ali tem o Jamiro E o Wilson Goiano São jogadores Mais estranhos Esse tipo de cobrança O Wilson Goiano Já chegou ajeitando Para a cobrança O Edinho está preocupado Passamos dos 24 Foi aos 24 Do primeiro tempo Que o Botafogo Fez o seu gol O Santos fez aos 2 Do segundo tempo 23 faltas Cometeu o Botafogo 21 cometeu o Santos Wilson Goiano E Sérgio Manuel Barreira de 5 No time do Santos Leva perigo O Edinho está preocupado Quero a barreira Mais para a direita Partiu o Wilson Goiano No capricho Pegou mal na bola Jogou fora Aí é só Tiro de meta Para o goleiro Edinho 30 anos Globo e você Tudo a ver Corsa Sedan O Sedan Fora do Sério E o Santos Se arma ali atrás Sempre passa pelo Marcos Adriano Que descola o lançamento Gotardo dessa vez Melhor Que o Giovani Mas o Marcio Rezende Diz que o Gotardo Se apoiou Nas costas do Giovani Passamos dos 25 Segundo tempo 1 a 1 Jogo de decisão Nervosismo Jogo bom O jogo passa rápido Marcelo Passos Vai para a cobrança Gotardo Escora mais uma Jamir vai em cima Do Jameli Melhor para Jamir Gira de qualquer maneira Para tirar de lá Donizete Ele e o Narciso Demorou para chegar na bola O Narciso Mesmo assim deu certo Macedo Moisés melhor no corte Tentou achar o espaço Para lançar para o Donizete Ficou difícil Quando jogou Deu uma pedrada Em cima do Donizete E aí o Santos O Botafogo Sempre esperando a marcação No seu campo Deram espaço Ao Marcos Adriano Lá pela esquerda Moisés Na bola Por baixo Acerto o Marcio Rezende Ele foi na bola Donizete Faz a finta Em cima do Marcelo Passos Complica a vida Do Wilson Goiano Dá duro Marcelo Passos Goiano bate para frente Marcos Adriano Toca mais atrás Para Carlinhos Vai pelo meio O time do Santos Giovani tem dificuldades Para o domínio Marcelo bota na frente Quem é que chega Para fazer o corte Gotardo Outra vez Por baixo Tem o Wilson E o Wilson Wilson Goiano E o Wilson Gotardo Gotardo saiu Wilson Goiano Cortava Narciso repõe A sobra do Botafogo Túlio Na frente do Narciso Acabou dando o toque Do Túlio Quando ele caiu Em cima da bola Ali Aí o Narciso Para a cobrança Carlinhos Vai receber de volta Túlio É quem lhe toma o espaço Marcelo pelo meio Vem o Moisés No toque de cabeça Jamir briga pela bola Carlinhos fica com a sobra Lá vem o Túlio Tentou rasgar Beto de qualquer maneira Deu de bico Como disse o Júnior O Botafogo está rifando a bola É Não tem condição De trocar dois, três passos De consequência A pressão do Santos Vai continuar Até que o Botafogo Encontre esse equilíbrio Principalmente do seu meio Para poder encostar No Túlio e o Donizete Lá na frente Quando tem a bola Aí Marcos Adriano Parte Sai da marcação de dois Bota na frente Tenta crescer na jogada Sai do Jamir Até que chega por baixo E chega na bola Chega firme na bola O Leandro E depois O Marcos Adriano Fica reclamando da entrada E o Marcio Rezende Está marcando ali A falta foi no segundo lance O Marcos Adriano Foi barrado legalmente E depois foram lá E chutaram Olha lá Aí é que houve a falta Primeiro o Leandro Vem por baixo E tira a bola E depois o Jamir Chega estourando em cima dele E é um lance Perigosíssimo Contra o Botafogo É E o Gotardo Fica se estranhando Com o Giovanni Aí os dois Empurra daqui Empurra dali O Marcio foi lá Separá-los Marcio Experiente Vai Separa Avisa que vai botar Os dois pra fora Eles se acalmam um pouco E é uma falta Perigosíssima Contra o Botafogo Está lá o Gotardo Ainda contando história Lá para o Giovanni Esse eu conheço bem Esse é o xerife Lance perigoso Contra o Botafogo Marcelo Passos Que fez o gol Vai ajeitando para a cobrança Marquinhos Capixaba Junto da bola também Barreira de quatro Do Botafogo Wagner fica preocupado 28 minutos e 40 Partiu Marcelo Bateu Wagner cai para fazer a defesa E botar para fora De mão trocada Wagner foi para fazer a defesa Olha a repetição aí Por trás do gol Como ele vai de mão trocada E faz a defesa Marcelo Passos É especialista nessa bola Com a parte interna do pé E é o próprio Marcelo Passos Que vai para a cobrança Do escanteio Todo o Botafogo Se fecha ali atrás Olha o cruzamento Sérgio Manuel tirou O Santos tenta insistir Carlinhos Para Marcelo Passos Bota na frente Para Carlinhos Três do Botafogo em cima Sérgio Manuel não faz a falta não Ficou esperando a posse da bola E gira para frente Marquinhos Capixaba Donizete briga por ela Falta em cima de Donizete Trinta anos Globo e você Tudo a ver Kaiser Uma grande cerveja Prepare aí o seu estado emocional O seu coração Torcedor do Botafogo Torcedor do Santos Que nós vamos chegar aos trinta minutos Do segundo tempo Vejo os jogadores do Santos Um pouco nervosos Talvez com o passar do tempo Reclamam das faltas Que são verdadeiras E naturalmente Isso cria um espírito Em cima do árbitro Muito grande Giovani vai subir com Gotardo Melhor Gotardo Escola de cabeça Leandro bate na bola Sobra do Carlinhos Donizete vai na marcação Marcos Adriano Parte com ela Leandro também vai no combate Insiste Adriano Botou para Macedo Tenta espaço Para o cruzamento Fica difícil O rola atrás Para Carlinhos Que chuta bem gol Arriscou Bateu no Macedo Bateu no Gonçalves Wagner cai bem Passamos aí Dos trinta No segundo tempo É a segunda vez Que a bola Vem para o goleiro De uma bola Do pé do zagueiro Do Botafogo Mas em todos os dois lances Esse agora E no primeiro tempo Não houve intenção De atrasar Está certa a interpretação Do Márcio Rezende É, fica claro Que o goleiro só não pode segurar Quando há a intenção De atrasar a bola Não a bola espirrada Gotardo Nessa ele não subiu tão bem Wagner De novo Esperto Sai para fazer a defesa Aí ele valoriza um pouco A posse de bola O direito que tem De prender a bola E bate para frente Só o Narciso por lá Vai deixar passar para o Edinho De um goleiro para o outro Do Wagner para o Edinho E é com o Narciso Que o Santos sai jogando O Edinho rola para o Narciso Fica pulando Pedindo para a galera gritar Narciso no lançamento Camando Caia Bota na frente Aí enfiada para Marcelo Passos Wagner sai de novo Sempre esperto na saída de bola Para fazer a defesa Aí você vê como o Camando Caia Faz o toque Nas costas do Wilson Gotardo Marcelo Passos Partia Espertíssimo Wagner Na defesa E tome bola forte Para frente outra vez Túlio briga por ela A sobra do Donizete Chegou rasgando O Moisés Deu um bico na bola Ficou com o Edinho Daí ele aí voltando O Edinho agora não quer saber De sair jogando não Dá um chutão Para frente também Giovani tenta ajeitar Sérgio Manuel Faz o domínio Toca bem Para Leandro Daí para Moisés A sobra do Túlio Ele procura o Donizete Toca no Donizete Lindo lance de Donizete Botou na frente Veio rasgando Por baixo Ronaldo Ele pediu falta O juiz não deu Um belíssimo lance Do Donizete Toque sutil Jameli Anote aí o tempo Cada minuto é importante 32 no segundo tempo Marquinhos Capixaba Nas costas do Sérgio Manuel Gonçalves sai na cobertura Toca de cabeça E cede o lateral Joga simples Para segurar ali atrás O Gonçalves Torcida do Botafogo Começou a gritar Do Santos respondeu Aí Macedo No cruzamento Para Giovani Tenta o espaço Pé direito A esquerda Do gol de Wagner Foi a primeira Que o Giovani pegou Limpa Quando girou Para o gol Olha como ele domina Limpa Abre o espaço Bate para o gol Marcelo Passos Estava ali impedido Se ele toca na bola Está impedido Ela foi pela linha de fundo É tiro de meta E o Gotardo Sente ali A coxa Atrás da coxa esquerda O jogador do Botafogo Vai para o aquecimento É o Groto São três jogadores Agora Por precaução O Palotório Põe além do Uranildo Que já estava O Groto também E o Narciso O atacante Foi marcada a falta Do Túlio O Jamiro Já está ali no combate O Santos Tenta partir outra vez Para o ataque Túlio vai no combate Insiste por baixo Moisés Carlinhos briga por ela A sobra é do Santos Camando cai a parte Wilson Goiano Parte em cima dele Tenta diminuir o espaço Deixa ele partir Para a linha de fundo Duas tintas de Camando Cai a terceira E por baixo Vem a falta E outra vez Vai ser perigosa Contra o Botafogo Cabralzinho Coloca todo o banco No aquecimento Mas ele não tem mais Opção de atacantes Agora estão Marcos, Paulo Batista e Pintado Vamos nos aproximando Dos 34 No segundo tempo Vem bola na área Do Botafogo O Santos leva Cinco jogadores Para a área O Botafogo vai deixar Dois na barreira E deixa sete na marcação Em cima dos cinco Do Santos Marcelo Passos Vai para a cobrança Ele pode até bater direto O Wagner está preocupado Partiu Marcelo Arriscou Bateu Não está valendo Não vale Não vale não Não vale não A cobrança Houve alguém Que fechou por ali Tive a impressão Até no toque de mão Na bola O Márcio estava Em cima da jogada Vamos esperar a repetição Mas com muita convicção Ele apitou Anulando o gol Se ele está com o braço Levantado É porque ele está dando Impedimento Acho que Se está dando impedimento Camando caia Ele está lá A posição do marcha Olha lá Ele deu o impedimento Do Camando caia E foi o Camando caia Quem fez de cabeça Na linha ali Do impedimento Olha só Camando caia Gira Olha aqui Camando caia por trás Estava impedido O Camando caia Meteu a cabeça Está certo o juiz Arnaldo Está certo Por isso que ele deu o tiro Indireto Porque o impedimento É indireto Não foi mão Foi impedimento Do Camando caia É o Camando caia Nitidamente meteu a cabeça E ele que entrava impedido O Botafogo procurou Essa situação Porque a sua defesa Foi toda para dentro do gol Poderia ter ficado Na mesma linha Na barreira Aí falou a experiência Do Júnior 35 minutos No segundo tempo Ficam mais fortes As emoções No Pacaembu Por enquanto Vai dando o Botafogo Neste empate De um a um Narciso Descolou o lançamento Giovani vai lá Melhora o Leandro Moisés vira para frente Narciso Olha só Ele não tem condições de jogo Túlio fica a distância Carlinhos Atrás para Ronaldo Cada minuto é importante E vale um pouco Da história Deste campeonato 35 e 40 Narciso com a bola Botafogo todo Atrás Se segura Leandro Batinela Giovani Toca de cabeça Na tentativa de Macedo Gonçalves Sai na cobertura Escorregou O jogador do Santos Veio Gonçalves Veio na bola Beto bota para frente Ela vai sair ali na altura Do meio campo 30 anos Globo e você Tudo a ver Raider É hoje De férias Para seus pés Aí o Santos O Botafogo Precisa deste empate O Santos Precisa de mais um gol São nove minutos E mais os acréscimos De Márcio Rezende Túlio tocou mal na bola Tocou com o braço O árbitro marcou Ele fica catimbando Ali junto da bola Jameli Faz o toque Para Narciso Aí Carlinhos Jamir sai no combate Ele abre com o Marquinho Capixaba Beto vai em cima Beto toca na bola E lateral do Santos Aí o Beto na marcação Trabalho para Macedo Beto insiste Gonçalves vem por baixo Tenta Giovani Fez o corte Moisés Olha o cruzamento Quem sobe Jameli toca de cabeça Insiste Gonçalves A sobra Giovani bateu Wagner Opera o milagre O goleiro do Botafogo De frente para o crime Giovani bate Passa por baixo de Gotardo Um defesaço de Wagner Tocando para fora E vem bola na área do Botafogo Tem um caído O juiz manda seguir Beto corta de cabeça No novo escanteio É o Leandro O Leandro está caído O juiz pede se levantar Já autorizou a cobrança De um escanteio Você está vendo O Leandro não viu o atro Mas imediatamente Ele foi no cronômetro Mas vamos aí Com 37 minutos No segundo tempo Aí o Wagner Duas defesas Fantásticas Nos últimos 10 minutos Uma no chute De Marcelo Passos E essa no chute Já queima a roupa Do Giovani Está sendo atendido Ali o Leandro Que vai ser retirado De campo Caiu de mau jeito Galvão Essa é a hora Que os dois times Começam a perguntar Quanto tempo está faltando E olha Ele caiu realmente Com as costas Primeiro no chão O Leandro Ele não estava enfeitando Não Aí o Gotardo O Xerifão Botando o Arden na casa Lá vem cruzamento O Wagner Sobe para dar um tapa Na bola e tirar Túlio na entrada Da área Toca de cabeça A sobra do Carlinhos E vem cruzamento E vem bola de novo E lá vem Wagner E sobe Wagner E fica com ela 30 anos Globo e você Tudo a ver Coca-Cola Pode comemorar Que tem sabor De Coca-Cola Passamos já dos 38 No segundo tempo Wagner batendo para frente Beto tenta Marquinho Capixaba Repõe Gonçalves Está impedido Macedo O bandeira não deu Estava impedido Macedo no lance O bandeira não deu Por trás Vem a falta do Sérgio Manuel Arnaldo César Coelho O problema é que o bandeirinho É muito fraco Porque são dois bandeirinhos Que não são ainda Do quadro internacional Existem bandeiras Do quadro internacional E nas duas finais Na quarta-feira Foi a mesma coisa E hoje repete Tinha que ser bandeirinha Do quadro internacional Veja o impedimento Tão claro Não, não, não Ele está na frente Lá no alto do vídeo O Leandro entrando Não dava condições Estava impedido O juiz errou O Evaristo Está visivelmente nervoso Evaristo de Souza É o bandeira Que corre pelo lado de cá E o Santos Tem outra cobrança aí Vem chumbo grosso Para cima do Botafogo De novo Aos 39 e 20 Do segundo tempo Edinho Pede para a galera Gritar O filho do rei Fica empurrando a torcida Marcelo Passos Ajeita mais uma Ronaldo está de fora Se for Marcelo Passa no jeito O Ronaldo é na pancada Marquinhos Capixaba também por ali Sai da bola Marquinhos Ficou para Marcelo Passos Bateu direto Tocou na barreira Voltou para o Marcelo Beto tira de qualquer maneira Capixaba é quem fica Com a bola Jamir vem por baixo Bate no Jamir Vai pela linha de fundo É um teste Para qualquer cardíaco Haja coração No final do jogo Aí Marcelo Passos Para a cobrança Todo Botafogo Na área Exceção de Túlio Capricha no cruzamento Giovani sobe A bola passa Sobra ainda é do Santos Furou o Narciso Bateu nela No bate-rebate Donizete tira de bicicleta 40 minutos no segundo tempo Tudo igual um a um No Pacaembu Se demora um pouco O Santos Está todo mundo marcado Torcida reclama Moisés chega Insiste na briga Moisés Camando Caia na sobra Vem por baixo O São Goiano Leandro rasga lá Mas estava marcando A falta o Marcio Rezende Passamos dos 40 A bola não sai Dali daquele setor É o Santos Que quer o gol Para ser campeão É o Botafogo Que não quer tomar o gol Para ser campeão E Marcelo Passos Vai para outra cobrança Meia dúzia Do Santos na área Dois do Botafogo Na barreira Sete na marcação Marcelo pode até Bater direto Pé direito Arrisca Bateu direto Wagner Caio para fazer Outra defesa Outra defesa De Wagner Em outro chute De Marcelo Passos Você curte Por trás do gol Outra vez De mão trocada Ele mete para fora Aquela batida Com a parte interna Do pé Ele tem uma precisão Muito grande E é o próprio Marcelo Que vem para a cobrança Do escanteio O Santos é todo ataque O Botafogo Não se segura Mais os acréscimos De Márcio Rezende Torcida do Botafogo Começa a gritar Olê fogo O Santos ali atrás Se ajeita com Carlinhos Giovani vem nela Gotardo Chega para brigar Mais uma Valente Gotardo Leva vantagem Por baixo Marcos Adriano Escora no peito Narciso Túlio vai em cima dele Moisés aperta Na marcação Narciso de novo Ele toca para o Ronaldo Orienta para ele mandar Para frente Ele prefere Marquinhos Capixaba Faz a finta Em cima do Beto Aí o Macedo Vem na marcação Também outro Valente Que entrou no segundo tempo Moisés Aí o Beto Tenta prender o lance Sobra de Sérgio Manuel Finta em cima do Macedo Toca para Moisés Na frente Para Donizete Faz a finta no Ronaldo Partiu Donizete Do jeito que ele gosta Túlio vai para a área Lá vai Donizete Bateu direto Na trave Depois que bateu No zagueiro do Santos Primeira jogada Que o Botafogo Conseguiu trocar Passe O que é que aconteceu? Grande arrancada De Donizete Partiu a bomba De esquerda Pegou no zagueiro Beijou a trave É escanteio Para o Botafogo Emoções de um lado E do outro Donizete E Túlio Fazem ali Uma combinação No meio da área Sérgio Manuel Vai para a cobrança O Botafogo Leva só 4 jogadores O Santos Se segura com 7 Sérgio Manuel Vai para a cobrança Passamos de 43 Ele bate muito forte Gonçalves Gonçalves vai tentar Aproveitar pelo outro lado Tem Moisés Logo atrás O Gonçalves Esperto Pisou na bola E deixou o Jameli Fazer o carrinho Levalhou a malandragem Do Gonçalves O lateral é do Botafogo O Juiz Acabou dando para o Santos Foi o Bandeira Que deu para o Santos E aí o Santos Vem saindo O lançamento Para frente Para Macedo Quem é que chegou cortando Capitão Gortardo Estufou no peito Sai jogando com Túlio Santos no desespero Vai para frente Se expõe ao contra-ataque Está aí o Túlio Prendeu a bola Busca o lance individual Ainda Túlio Insistiu Acabou perdendo para Narciso Ele tinha o Jamir Aberto livre na esquerda Não quis o toque Então lá vem o Santos Marcelo Passos Chega o Wilson Goiano Por baixo e tira Marcelo de novo Força na esquerda Wilson Goiano Vai na marcação Vem cruzamento Passa por Giovani Beto ajeita Tem o Túlio ali pelo meio Prefere o toque Donizete está mancando De vez agora Depois da arrancada Que ele deu aqui na esquerda Mesmo assim Ele vai para cima O Santos recupera A posse de bola Giovani 44 44 e 30 no segundo tempo Já já vai acabar o tempo Regulamentar Vamos ficar nos descontos Do Márcio Gonçalves tirou de lá Beto ajeitou Jamir Tem Sérgio Manuel Jameli vai nele Vai duro Jameli O esforço do Jameli Sérgio Manuel não desiste Ele toca para trás Carlinhos domina Tenta o lance individual Túlio vem A sobra de Marcelo Passos Tocou para Giovani Sérgio Manuel vem por baixo E é falta Contra o Botafogo de novo O desespero do Autuori Aos 45 Santos tem a falta Que foi marcada Em cima de Giovani Puxou ali o Sérgio Manuel Tá certo Arnaldo? Puxou Porque o Giovani Ia para frente E ele com o pé Prende o joelho do Giovani Ouve a falta E o Cabralzinho Ordena a cobrança De Marquinhos Capixaba Vem a ordem Para a cobrança Do Marquinhos Capixaba Outro lance de perigo Outro lance de emoção Na final do Campeonato Brasileiro 45 e 30 no segundo tempo Catimbo Botafogo Aí a cobrança da falta Olha o final Que não é sofrido Marquinhos Capixaba E Marcelo Passos Barreira de 4 Só do Botafogo Wagner fica preocupado O Marcelo não bate De pé esquerdo Lá vem Marquinhos No pé direito Bateu Direto Para fora É só tiro de meta Para o Botafogo Vamos chegar aos 46 minutos Do segundo tempo Todo mundo No Botafogo Pede o final do jogo Saiu todo mundo Não tem mais ninguém No banco de reservas Do Botafogo Aí o Wagner valoriza A cobrança Você vê a repetição Da tentativa de Marquinhos Capixaba A bola que foi para fora Aí o banco de reservas Do Botafogo Aí o Paulo Altuori Que pode estar chegando Ao futebol brasileiro Vindo do futebol português Para ser campeão Foi cartão amarelo Para o Wagner E o Altuori reclama Do Márcio Rezende O Wagner vai para a cobrança Tome bola para frente 46 e 25 Quem sobe por lá É Donizete Toca de cabeça Tocida do Santos Fica meio Vai que se gelando 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 No Pacaembu Olha a bola lançada O toque de Macedo Leandro escorou Moisés domina Bota para frente Sobra de Marquinhos Capixaba 46 e 40 Lançamento para a área Giovani Melhor que ele Gonçalves Beto diz para deixar com ele Beto bota para frente Bota de lado Tira de qualquer maneira E cede o lateral Estamos nos acréscimos Do Márcio Rezende Vamos chegar a 47 O Santos insiste O Botafogo Valente se segura A torcida do Botafogo Grita e pequena O final do jogo Olha o lançamento Escora Gonçalves Insiste Marcelo Passos Vem Moisés Ele tenta abrir Gotardo Tira mais uma Vem Donizete Tira Moisés De lá 47 e 15 Olha o lançamento Para Giovani Subiu Sérgio Manuel Tirou Túlio vem na bola Bota para frente Na malandagem Levou na mão O pessoal do Botafogo Grita é brincadeira Porque é o final do jogo 47 e 30 Paulo Autuori Está desesperado Túlio fica na frente Aí Carlinhos Márcio Rezende Não olhou para o cronômetro Donizete Olha o lançamento Ela vai passando Vai direto para o Wagner Pode ser a bola do campeonato Pode ser a bola do título O Botafogo tem o domínio Aí Paulo Autuori 47 e 40 Wagner bate para frente Vai terminar Olhou para o cronômetro Márcio Donizete vai na bola Tocou de cabeça Edinho sai lá de trás Márcio olhou de novo Para o cronômetro Ele fica no centro de campo É ali que eles gostam De acabar o jogo Olhou de novo Márcio Rezende Beto escola de cabeça 48 e 5 Lateral para o Santos Ele já passa dos 3 minutos De acréscimo Cabralzinho desesperado Beto vem na marcação A bola é do Botafogo Gira para frente Jamir Vai erguer o braço Acabou Acabou no Pacaembu A festa do Botafogo É sua túnel É da estrela sonitária De General Severiano O Botafogo Finalmente consegue O seu título brasileiro O Santos pressionou O Santos foi para cima O Botafogo teve 11 valentes Em campo Abriu o placar Tomou o gol aos dois Do segundo tempo Segurou o resultado Comemora os jogadores do Botafogo Seria Alvinegro De qualquer maneira o título Mas tem o caminho Do Rio de Janeiro Tem o caminho De General Severiano Wagner que foi um herói Do Botafogo no jogo Veja a grama de sua área A festa do Botafogo O Botafogo tem a melhor campanha Vai a 51 pontos Contra a 50 do Santos Justamente Faz a festa Na casa do adversário Botafogo Botafogo O fogão É campeão Do Brasil Aí a repetição do lance A bola na área Aqui Jamir toca de cabeça Aqui Túlio ajeita Aqui bate de esquerda Que sai para o abraço E teria que ser de Túlio O gol do título do Botafogo Túlio que está sendo carregado Aqui em campo Tá aí o Túlio Nas costas do torcedor A bola nas mãos Ele que é artilheiro Pela terceira vez No campeonato brasileiro Prometeu e fez É Túlio Na verdade eu sabia Todos os campeões Graças a Deus Deus abençoou nós Vamos que vamos Foi isso que faltava Na sua carreira É verdade Tá todo mundo de parabéns Conseguimos Tá aí o Túlio A emoção Conseguimos Parece ser essa A grande frase O Gonçalves corre ali do lado O Wagner foi um herói Nesse time do Botafogo Com as defesas fantásticas Que fez E o Wilson Gotardo E o Gotardo Foi como você disse Melhor jogador em campo Pro Júnior Wilson Gotardo Melhor jogador em campo Paulo Autuori Vem depois de muitos anos Do futebol português Dirigir pela primeira vez No futebol brasileiro E ser campeão Com todos os méritos Porque dirigiu de forma precisa Esse time do Botafogo Donizete valeu o sacrifício O importante é a gente Comemorar E ver que o Nacima é foda O Donizete correndo também E aqui Sendo abraçado aqui O Wagner Olhos vermelhos chorando bastante Wagner É a consagração pra você Uma exibição dessa No último jogo do campeonato Olha Artino Nós lutamos muito Batalhamos o tempo todo O campeonato todo Muita vontade Determinação Um grupo de guerreiros Tem aqui dentro do Botafogo E o Santos foi lá Porque eu sou que Tivesse perdido de dois A uma pessoa que tinha ganho o título Tá aí a resposta aqui dentro O Túlio aqui sendo carregado Pelos torcedores Tá aí o Túlio Tá aí o Túlio Quer ver uma coisa Tino Ele tá aí vibrando O guerreiro Túlio O artilheiro Túlio Aquele que não perdoa O homem do gol E na sua casa no Rio de Janeiro Sua esposa tá chorando de alegria Vamos tentar falar com ele isso Túlio Sua esposa na sua casa Tá chorando de alegria Ela tá aí Ela tá aí Tino Tem que chorar mesmo Tem que chorar Alessandra Olha Vamos ver Um beijo Para o Marcelo Para a Gabriela Vambora Se você conseguir baixar o Túlio O Tino Para colocar teu fone Porque ela tá falando Lá com o Renato Machado Tá uma dificuldade aqui Realmente até pra caminhar Galvão Vamos tentar ouvir A esposa do Túlio Lá com o Renato Vamos tentar botar no Túlio Aqui o fone Que que eu isso Vamos Alessandra Ai Ai Tô dizendo pra ele Alessandra Pode falar com ela Túlio Fala Eu te amo Pode chorar É pra Marcelo Pra todo mundo Tá de parabéns Vem com Deus O que você quer dizer pra ele Alessandra Alessandra O que você quer dizer pra ele Você é meu campeão Te amo Pode tomar o ar Faz a festa Fala Alessandra Ninguém tira Ninguém tira Eu te amo Eu te amo Vem com Deus Portanto o Túlio mal consegue Ouvir o que a esposa fala Porque o Túlio continua ouvindo Aí não O Túlio continua ouvindo Ele continua com o fone Mas ouvindo não tem dúvidas Vai aí Túlio Tá me ouvindo Túlio Galvão Ela disse pra você Sua esposa Você não ouviu Eu te amo E venha com Deus Ele não larga da bola É a festa do Botafogo Botafogo que faz uma roda aqui no meio campo Leandro, Gonçalves, torcedores, dirigentes Fazendo uma roda aqui no meio Uma grande conquista do Botafogo com todos os méritos Porque foi brilhante nos dois turnos No primeiro, conquistou o segundo Sobe reverter a vantagem E aí faz a festa O torcedor do Botafogo O jogador do Botafogo O diretor do Botafogo O seu técnico Você no Rio Ganha as ruas Vá pra General Severiano Grite É Botafogo É Botafogo E o Botafogo é campeão brasileiro De 95 Você vai se lembrar Que é o Botafogo de Newton Santos Que é o Botafogo de Didi Que é o Botafogo de Zagallo É o Botafogo de Amarildo De Quarentinha De Gerson De tantos outros Mas acima de tudo O Botafogo de Mané Garrincha Mané que ficou na saudade Ficou saudade pro povo brasileiro E hoje a festa É do Botafogo De tantas glórias Do Botafogo de Mané Garrincha Faça você, torcedor do Botafogo A sua festa em todo o Brasil Olha o hino do Botafogo Aí um instantinho Túnel que você fala Já já Com o Gonçalves aí Você, torcedor do Botafogo Curta o seu hino É a sua festa É campeão Vem aqui Grande 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 Parabéns Vamos, Tino Ele é um dos símbolos desse título Gonçalves que veio do México Tentar a sorte aqui Você que foi revelado no Flamengo Também jogou pelo Botafogo Seria um grande momento da sua carreira, Gonçalves Sem dúvida Eu que estava longe do Brasil E sonhava em poder voltar pro Brasil Para ter o meu trabalho reconhecido aqui no Brasil Já que eu fui campeão lá no México Sonhava a cada dia com esse momento de poder voltar ao Brasil E ter esse trabalho reconhecido Então hoje tá aí Acho que nós temos que dedicar esse título ao grupo do Botafogo Essa torcida maravilhosa Especialmente pra minha filha Marcela Minha esposa Andréia Meus pais Cleia, Orlando Todos Nós os amamos todos E queríamos muito esse título Em especial Pra torcida do Botafogo em todo o Brasil Eu que No próximo No jogo passado Fui lá pedir pra eles Incentivarem a gente Gritar Comemorar A vitória lá Porque eu confiava muito no grupo do Botafogo Eu sabia que nós podíamos vir aqui em São Paulo E ser campeão brasileiro Então Eu não pedi em vão Eu pedi porque eu acreditava Porque eu sabia Que nós honramos essa camisa Nós amamos essa camisa E ninguém ia tirar esse título da gente Por isso eu pedi pra eles gritarem E agora O Santos Que comemorou lá no Maracanã Tem que bater palma Reconhecer O Santos é uma bela equipe Mas nós somos superiores Então Agora é comemorar E eu queria Dedicar esse título A toda a torcida em todo o Brasil Aí faltou o Gonçalves Aí o Gonçalves No Botafogo É também de Leandro Ganhou o melhor time do campeonato Leandro Eu acho que sim Eu acho que A equipe está de parabéns A gente conseguiu Botar em prática Tudo aquilo que a gente pensava Com um trabalho humilde Deixamos pra comemorar agora No final Não comemoramos antes Eu quero agradecer A todos que apoiaram Primeiramente a Deus E depois a família A esposa Filho Que estiveram sempre Nos apoiando E acho que o Santos Fez festa antes da hora? Eu acho que sim Eu acho que isso comecei muito Com o brilho dos nossos jogadores Quando na realidade Eles tinham que esperar a final E a gente conseguiu Com bastante humildade Bastante luta Bastante fé em Deus Chegar aqui hoje E sair campeão A festa Túlio não larga da bola O Carlão ali atrás O Jamir chega pro abraço O Iranildo tá por ali O presidente Ricardo Teixeira Da CBF tá lá Pronto pra entregar O troféu de campeão Ao Botafogo Pra entregar ao Wilson Gotardo Que você Júnior Disse foi o melhor jogador em campo Foi o xerifão né Júnior? Com certeza O Wilson hoje Deu uma demonstração Mais uma vez Não só de grande futebol Mas de maturidade Acho que o Botafogo Venceu com grande merecimento Foi a equipe Que durante todo O campeonato brasileiro Manteve uma regularidade Acertou principalmente Nesse segundo turno A sua defesa Ainda mais Teve um artilheiro Que teve no ano Excepcional como foi o turno Faça festa Torcedor do Botafogo Eu vi agora há pouco O presidente Montenegro Chegando ali Abraçando os jogadores E normalmente Se fala mal dos dirigentes É importante Se fale bem Quando ele acaba merecendo O Montenegro foi torcedor Quando teve que ser Foi dirigente Quando teve que ser Saneou todo o Botafogo O Botafogo volta Para sua casa E está aí Ricardo Teixeira Entregando a taça Ao Gotardo E ele vai com muita dificuldade Porque ela pesa muito Erguer a taça De campeão brasileiro De 95 Aí está Gotardo É a festa do Botafogo Que começa Aqui em campo No Pacaembu Que vai ganhar as ruas No Rio de Janeiro E em todo o Brasil Porque tem uma imensa Legião de torcedores Em todo o Brasil O Botafogo Parabéns Parabéns Botafogo Eu repito De Newton De Didi De Zagalo De Quarentinha De Amarildo De tantos outros O Botafogo De Garrincha Hoje de Túlio De Gotardo De Wagner Dos heróis Que aí estão em campo Faça a festa Torcedor do Botafogo Encha o peito E grite bem alto Campeão do Brasil Em 1995 Já já voltamos No Fantástico Com a festa do Botafogo Mas hoje Ela é sua Torcedor do Botafogo Você Com os jogadores É campeão brasileiro Em 1995 30 anos Globo e você Tudo a ver O jeito que está Comemando com o Botafogo Hoje É de uma maneira Toda especial Sim, Oliveira? Está aqui o autor Comemorando com todo mundo Eu vou começar Até a colocar a escuta Aqui no autor O autor Põe essa escuta Eu sei que o Luciano O Gerson O Mário Sérgio Calma, calma, calma A direção usa a sua paixão Reclame em meu nome Por gentileza Por gentileza Calma, calma Calma É importante ter calma Já foi campeão mesmo Agora tem que ter calma Né, autor Até porque Nós temos que agradecer Desde o momento O grupo do Santos Infelizmente não existe O campeão de Moraes Mas o grupo do Santos É o vitorioso É o vitorioso Porque Conseguiu superar as dificuldades Da maneira que conseguiu Mostrando Espírito e sacrifício De entreajuda Como também mostrou O grupo do Botafogo Chegaram aqui nesse momento Uma só equipe Que teria que ganhar o título Foi o Botafogo Mas acima de tudo O Santos Está de parabéns Pela bela equipe Que tem Pelo belo grupo Trabalho aqui Pela belíssima torcida Que fez um espetáculo maravilhoso Muito bem É que nessa confusão toda Ficou um pouco difícil A gente conversar Com o treinador Vamos dar um tempo Deixar o Paulo Comemorar E a gente agradece E parabeniza Por tudo que ele fez Na frente do Botafogo Depois com calma A gente conversa Paulo Um grande abraço Um abraço a todos Prazer e felicidade Está aí Que nessa confusão aqui Não vai dar pra conversar E deixa a rapaziada Comemorar a vontade Do Botafogo Os nossos analistas Eles têm muito Pra falar sobre o jogo E a gente já já Vai começar a distribuir A bola Pra rapaziada Aqui no Pacaembu A festa é do Botafogo É da Estrela Solitária Um a um Num jogo dramático Onde o Wagner Realmente praticou Grandes intervenções E a gente aproveita Pra começar Pra tocar a bola aqui Com o Mário Sérgio Com o Tostão Mário Ficou bem o título Do campeão? Ficou Eu sou suspeito Pra falar Porque desde o início Eu dizia que o time do Rio E o Botafogo Era o time que se destacou Mais nessa competição Deveria ser o campeão Então eu fico satisfeito Também porque o Santos Perdeu jogando muito bem Tentando através da luta Do esforço máximo Dos seus jogadores Mudar um resultado Que era adverso Os técnicos Foram reflexos Da emoção Que reinou Dentro dessa partida Que reinou Em todo o contexto Porque Eles foram inseguros Foram instáveis Mudanças na minha opinião Precipitadas Eu sei que é fácil Vocês aqui de cima Analisar Mas eu achei que De ambos os lados Aconteceram erros O Cabralzinho Ao meu ver Errou quando entrou Com o Robert E deixou o Macedo No banco Ele deveria ter repetido A fórmula Que foi usada Contra o Fluminense Com amplo sucesso E o Paulo Tuoli Primeiro Preservou principalmente O aspecto psicológico Porque o Donizete É uma presença Marcante Dentro do grupo De jogadores E ele no campo É lógico que ele traz Muito mais confiança Para os outros jogadores Mas Ele prejudicou E muito o Botafogo Porque aquela jogada De bola presa No ataque Não aconteceu Porque ele é o responsável Por esse tipo de jogada É a jogada De ligação direta Da defesa Ao ataque Que ele prende Leva em cima Dos jogadores adversários Tenta a jogada individual E também serve Tuoli Que é o definidor E o definidor Hoje passou a ser Um articulador No primeiro tempo E foi o grande destaque Porque se doou A equipe Ele se sacrificou Porque o Donizete Não podia fazer aquela função E no segundo tempo O Toro nos assustou Aqui em cima Quando veio com o Manuel Com o Sérgio Manuel De lateral esquerdo Entrou com o volante Que eu sempre fui a favor Acho que deveria ter jogado Com três volantes Porque ele dera Mais o Donizete Na marcação Mas veio com o Sérgio Aqui Ele poderia ter mantido O lateral esquerdo Tirado o Donizete E colocado Um terceiro homem De marcação E aí o Donizete O jogador Túlio O Beto Poderia fazer ligação E o Túlio Ia pra frente Como definidor Normalmente acontece Mas ele não fez nada disso Fez o Sérgio Manuel O Santos conseguiu o gol Em cima do Sérgio Manuel E poderia ter conseguido mais E aí o Paulo Otuori Atuou de uma maneira correta Como veio atuando Em todo o campeonato Trouxe o Beto Para o lado esquerdo Porque o Donizete Estava prejudicando A marcação Sobre o setor direito Do time do Santos E aí o Marquinhos Começou a jogar O Macedo Ia pra cima Do Sérgio Manuel Fazia um dois em um O Donizete passando Por o lado direito Graças a Deus Para o Botafogo O Santos não foi Para aquele lado Concentrou o jogo aqui O Beto conseguiu neutralizar Essa marcação Está perfeito O título Para aquele que mereceu Para aquele que foi melhor Durante todo o campeonato A equipe mais qualificada Dizia eu já Há uns dois ou três meses atrás Bom, Tostão O título Mais que merecido Botafogo Nós não podemos Analisar uma partida Botafogo Foi o time mais Botafogo Botafogo Botafogo